Hã? Goin' Goin' Buster Goin' The wheels goin' round and round Goin' Goin' Buster! Roar! 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 Ha ha! Buster, Scout, vocês estão praticando sustos pro Halloween? Aham! Vamos quebrar o recorte de super sustos em Will e Phil e assustar todo mundo da cidade! Começaaaando... Com você, Monte! Boa! Ha ha ha! Não te contaram! Eu sou inassustável! Nada me assusta! Hã? Aaaaaaah! Hã? Hã? Tá bom! Com exceção de coelhos! Oh! Eles me dão calafrios! Coelhos, hã? Vamos, Buster! Ainda temos muita gente pra assustar! Isso, Scout! Próxima parada, recorte de super susto! Vamos! Cuidado pra não assustar demais as pessoas! Não deixem ninguém bravo! Ninguém tem medo de mim! Te peguei, Esch! Vai, Buster! Vai, Buster! Há, Há! 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 Isso aí! Há! 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 Agora só tá faltando um pra gente assustar! Monte! Mas ele disse que era inassustável. Você tem mesmo certeza disso? Não! Eu tenho medo de coelho! Este vai ser o maior super duper susto da história dos sustos! Vai fazer! Coelho! Ah, não! Monte! Próxima parada, salvar o monte! Ali! Olha, olha! Essas orelhas são assustadoras! Querem daqui! Desculpa, Monte! A gente só queria quebrar o recorde de super sustos! E acho que levamos isso muito a sério! Tudo bem! Vocês eu perdoo! É! Peguei vocês direitinho! Buster e Coelho Coop estão brincando no parque! Aí vem o caminhão de sorvete Iggy! Buster foi comprar sorvete! Mas o que é isso? É o robô Buster! Ele ficou amarelo como o Buster! Coelho Coop acha que ele é o verdadeiro Buster e quer brincar! Mas... Ah, não! A bola bateu no botão do robô e ele ficou malvado! O robô Buster está levando Coelho Coop pra longe! Agora Buster está de volta, mas ele não sabe pra onde Coelho Coop foi! Pobre Buster! Lá vai Iggy! O que o robô Buster está fazendo? Ah, não! Ah! Ele está jogando tomates no Iggy! Que malvado! Coelho Coop parece muito chateado! Agora o robô Buster está fugindo! Pobre Coelho Coop não entendeu nada! Enquanto isso, Telo está tocando acordeon! Legal! Ah, não! O robô Buster quebrou o acordeon! Pobre Terry! Coelho Coop enfrenta o robô! O que ele fez foi muito cruel! Mas o que é isso? É o Buster! Viva! Lá está o botão para o robô ficar bonzinho! Coelho Coop pula e aperta! Agora o robô Buster ficou bonzinho de novo! Muito bem, Coelho Coop e Buster! Agora o robô Buster está compensando por ter sido mal! Iggy está limpo e o acordeon do Terry está consertado! Viva! O espaço! Este é o nosso sistema solar! O espaço é muito legal! Eu trouxe meu alien hoje! Este é Mercúrio, o planeta laranja! Netuno é o planeta azul! E Saturno é o planeta amarelo, que tem um anel! E este é Marte! O planeta vermelho! É o vizinho mais próximo da Terra! Eu quero ir para Marte! É isso mesmo, Buster! Para o alto e além! Será o primeiro ônibus a pôr as rodas em Marte! Cuidado com os asteroides, Buster! O espaço é maneiro! Eu queria tanto ir para lá! É o Super Buster! Doando rápido, que nem um foguete! E o Expresso Scout! Fazendo manobras pelo universo igual um... Carro! Vem! Vamos explorar o espaço! Plip, plop, 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 plop! O que aconteceu, Alien? Plip, plip, plop, 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 plop! Ah, não! Mas que história triste! Espera! Você entende o que ele está falando? Claro! O Alien disse que ele está perdido! Então a gente precisa ajudar ele a encontrar sua casa! Em Marte! O planeta vermelho! Isso aí, Scout! Vamos! Não é esse! O planeta azul é Netuno! Plip, plop! Ele disse Netuno em alienígeno! Plip, plop! Se eu fosse um Alien, eu iria viver aqui! Uhul! Aqui é Saturno! Uhul! É, foi o que eu disse! Cuidado, Scout! Asteróides à vista! Segura, amiguinho! Vai ficar agitado! Uhul! Vai, Alien! Olha, é Marte! O planeta vermelho! Plip, plop! Conseguimos! Chegamos na sua casa! Plip, plop! Isso foi divertido! O sol está brilhando no parquinho da escola! E o Buster e a Scout estão desenhando juntos! Oh-oh! Parece que os dois querem o giz de ser azul! O Buster pegou! E agora a Scout está tentando pegá-lo de volta! O Buster e o Bandit tiveram uma ótima ideia para um jogo divertido que todos podem brincar juntos! Usando a imaginação! Polícia e ladrão! O Buster e o Bandit são os ladrões! E o Asha e a Scout são os policiais tentando pegá-los! Lá vão eles! O jogo começou! O Buster e o Bandit estão se separando! Ah não! O Bandit ficou sem saída! Ahá! Ele tem um plano! Para onde ele foi? Espera um pouco! Aquela caixa está se mexendo! Rápido, As! Atrás dele! Ele está pulando daquela rampa! Vai, Buster! Será que o Buster e o Bandit vão conseguir escapar? Os policiais estão muito perto! Uou! Cuidado! O Buster e o Bandit foram parar direto na prisão! Viva os policiais, Scout e Ash! É hora de passar o G de cera, Buster! Fantástico! Que jogo legal! Que jogo legal! Agora Scout pode terminar seu desenho! O Buster e o Bandit estão livres para sair! Que brincadeira divertida! O Buster e a mamãe ônibus estão visitando a fazenda do Terry! Uau! Que fazenda legal! O Buster está animado! Olha! Uma ninhada de cachorrinhos! Que fofinhos! O Buster viu uma bola de futebol! Ele adora futebol! A mamãe ônibus veio para ver se os cachorrinhos estão saudáveis! Mas o Buster teve uma outra ideia! Ele quer brincar de futebol na fazenda! O que foi isso? Um dos cachorrinhos seguiu o Buster! Parece que ela quer brincar! Mas o Buster quer brincar sozinho! Lá está ela de novo! Ela continua seguindo o Buster! Ele joga um graveto para distrair a cachorrinha! Será que ela vai correr atrás? Não! Não funcionou! E agora a cachorrinha está com a bola de futebol! Que cachorrinha levada! Ahá! Finalmente o Buster pegou a bola de volta! Mas a cachorrinha ainda quer brincar! Fique aí, cachorrinha! O Buster se escondeu atrás de uma pilha de fardos de feno! De novo não! Talvez o Buster consiga se esconder na plantação de milho! A cachorrinha ficou triste porque não achou o Buster! Mas o plano do Buster funcionou! Ah, não! Como ela foi parar lá em cima? Ela vai cair! E a mamãe ônibus e o Terry não viram isso! Rápido, Buster! Rápido! Vai, Buster! Ufa! Ele salvou a cachorrinha! Essa foi por pouco! A mamãe notou que um filhote sumiu! Mas não se preocupe! O Buster a trouxe de volta! Que dia divertido na fazenda! Oh-oh! De novo não! É Halloween! E o Buster vai dar uma festa! Ele está procurando uma fantasia legal para ficar bem assustador! O que ele achou? Uau! Ele se vestiu de cowboy! Que legal! É hora de testar a fantasia! Boo! Buster tenta assustar a mamãe! Será que funcionou? Parece que a fantasia de cowboy não é tão assustadora! Ele precisa achar outra mais assustadora! Ahá! Ele achou! Ele é um pirata! Agora ele está bem mais assustador! Opa! Cuidado, Buster! Lá está o vovô ônibus! Assuste ele, Buster! Puxa! O Buster ainda não ficou tão assustador! Mas parece que ele teve uma ideia! Espera um pouco! Onde foram parar os lençóis do vovô? É hora do almoço! O que foi isso? Tem um barulho vindo do galpão! O que será que está fazendo esse barulho? Que medo! É hora do almoço! É um fantasma! Espera um pouco! Eu conheço essa risada! É do Buster! Que susto! Os amigos do Buster estão chegando para a festa! E a mamãe ônibus tem um plano! O Ash e a Scout chegaram! Que legal! Não tem ninguém em casa! Eles estão um pouco assustados! O que é isso? Ah! Corram! Não fiquem com medo, Ash e o Scout! Era só o Buster! Que brincadeira divertida! E que fantasia assustadora! Sou eu! Super Buster! O ônibus mais corajoso do mundo! E a Expresso Scout! O carro de corrida mais rápido da história! E o professor Excavator! O escavador mais inteligente da Terra! Queria poder voar! Mas eu não me dou bem com alturas! Venha comigo! O professor Excavator tem um plano engenhoso! Preparem-se para a minha melhor invenção! O Excavator Turbo Voador! Digley! Professor Excavator! Me desculpe, professor Excavator! Ah! Mas isso é um trailer! Esse trailer não voa! Nem um milhão! Bilhão! Zilhão de anos! Mas não é apenas um trailer! É sim, um trailer movido a balões! Ah! Bandit! Bandit! Uau! Esses balões são tão maneiros! A gente podia encher com água e brincar de garra de balões! Não encosta, Bandit! Eles são para voar! Ah! Uau! Que alto! Mas eu sou o Super Buster! Super Buster não tem medo de alturas! Ah, eu quero descer daqui! Eu não gosto nada de altura! Buster, me ajuda! Como a gente desce? Ah... Eu não pensei nisso! Vamos pensar em alguma coisa! Só... Não olha pra baixo! Não olha pra baixo, Bandit! Não olha pra baixo! Ai! Eu olhei pra baixo! Pelos meus cálculos, eles podem continuar subindo até o espaço! Ah... A gente consegue! Vamos para choques! Ah-há! Buster! Pega! Ah... Bandit! Estoura os balões! Eu tô com medo! Eu não consigo! Você é corajoso, Bandit! Você consegue! Nós juntos! Ah! 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 Pra trás! Pra trás! O turbo voador está aterrizando em terra firme! Uau! Isso foi... Foi divertido! Enfrentamos nossos medos! E isso é incrível! E no fim... Ônibus podem sim voar! Olha! É a Jeep Jessie! Ela tem um bolo! Nossa! Parece delicioso! Mas aí vem o ônibus bandido! Ele parece maldoso! Oh não! Ele está comendo o bolo da Jessie! Isso não é nem um pouco justo! Tadinha da Jessie! Ali está o ônibus Buster! E ali o bandido! Dirigindo rápido demais! Olha! O Buster foi brincar com a Scout! Ele deu uma bola de futebol de presente pra ela! Olha só pra ela! Olha só! O Digley está construindo uma torre colorida! Mas aí vem o bandido! O que será que esse tirano terrível vai fazer? O bandido está roubando a torre do Digley! O bandido é uma ameaça! Uh-oh! Ele viu a bola da Scout! O bandido está roubando a bola pra ele! Que tirano! O Buster quer fazer algo! A pobre da Scout está muito triste! O Buster quer ajudar sua amiga! Ele vai desafiar o bandido e fazer com que ele devolva a bola! Eu não acho que o bandido vá ouvir o Buster! Em vez disso, ele vai intimidá-lo! Não é justo! Mas espere! A Scout está do lado do Buster! E a Jessie está aqui para ajudar também! Eles estão todos cansados do bandido sendo um tirano! Ali está o carro de polícia Watts, aproveitando um sorvete! Ups! O bandido deu rei e bateu no Watts! O Watts parece bravo! O bandido mereceu depois de ser mal com todo mundo! Agora o Buster, a Scout e a Jessie podem jogar futebol em paz! O ônibus Buster e a Scout estão jogando futebol! Buster chuta! Go! Bom trabalho, Buster! Ótimo trabalho! Uau! É um ônibus de futebol! Ele joga para o grande time de futebol dos ônibus! Ele quer que o Buster venha fazer um teste para entrar no time! Mas oh não! O Buster é muito tímido! A Scout anima ele e Buster diz... Tudo bem! Ele vai para o grande jogo amanhã! A Scout está muito orgulhosa do amigo dela, mas o Buster ainda está nervoso! Naquela noite, o Buster dorme tranquilamente na sua garagem! O Buster sonha que está jogando no time de futebol de ônibus! O jogo começa, mas poxa! Os ônibus jogam bem! Agora é a vez do Buster! Ele tenta salvar a bola, mas que pena! Os ônibus de futebol não parecem muito impressionados! Pobre Buster! Ele tentou tanto! Ufa! Foi apenas um pesadelo! Mas agora o Buster está ainda mais nervoso em fazer o teste! Mas a Scout faz o possível para encorajá-lo! Buster consegue! Ela acredita nele! Agora é hora do grande jogo! O Robin apita e o jogo começa! Oh não! O ônibus vermelho se periu! Eles não podem mais jogar! Buster terá que intervir! Vai lá, Buster! Você consegue! Buster chuta a bola e o jogo continua! Buster está na trava agora! O ônibus azul dá um tiro e... Buster salvou! Bom trabalho, Buster! Você fez tão bem! Viva! Foi muito corajoso da parte de Buster para ajudar! Buster! 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 Buster está vazando o óleo! Buster está vazando o óleo! Por isso não está se sentindo bem! A Amber vai consertar isso com a chave inglesa! Está tudo bem, Buster! Vai terminar logo! Só mais algumas rodadinhas! Agora sim! Muito bem, Amber! O Buster parece estar de volta ao normal! Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster! Ele parece muito feliz! Esse é o Buster que conhecemos e amamos! É hora da Amber ir embora! Tchau, Amber! Obrigada por cuidar do Buster! Lá vão a Scout e o Buster brincar! Tchau! Aí vem o Buster e a Scout! Eles estão se divertindo, brincando nas poças de lama! Mas... Ah, não! Pobre Scout! Ela não está se sentindo muito bem! Ah, mas tudo bem! Eles podem brincar de novo amanhã! Buster foi para casa fazer o lanche! Mas, nossa! Ele não lavou suas rodas sujas de lama antes de comer aquela maçã! E isso não é muito higiênico! E ele deixou marcas de lama por todos os lados! Na manhã seguinte, a mamãe vem acordar o Buster! Mas... Ah, não! Buster não parece nada bem! Pobre Buster! Nossa! Ele está com febre! Ele vai ter que ficar em casa hoje para melhorar! Agora é hora de tomar um remédio! Buster não gosta! Mas a mamãe sabe que o remédio vai ajudá-lo a melhorar! Pronto! Não foi assim tão ruim! Agora o Buster precisa descansar! Na manhã seguinte, o Buster está se sentindo muito melhor! A Scout também está se sentindo melhor! Eles podem sair e brincar de novo! Mas espera! A mamãe está dizendo que eles têm que lavar as mãos primeiro para não ficarem doentes de novo! Muito bem, pessoal! Espera! A mamãe teve outra ideia! Eles podem usar essas máscaras para não ficarem doentes! Pronto! Agora o Buster e a Scout estão prontos para brincar lá fora com segurança! Eles estão tão felizes agora que estão se sentindo melhor de novo! Buster e seus amigos estão de volta à escola! Eles estão contando um ao outro o que fizeram durante o verão! O Buster está super animado para contar a todos sobre seu dente de tubarão! Mas primeiro, a Scout está contando a todos o que ela fez durante o verão! A Scout surfou pela primeira vez! Foi tão legal! Uma vez veio uma onda gigante! Mas a Scout conseguiu surfar sem cair! E ela surfou super rápido! Uhul! Uau! Que história legal, Scout! O que houve, Buster? Oh! Ele acha que sua história sobre o dente de tubarão não é tão interessante quanto a da Scout! Buster vai contar a todos como ele conseguiu o dente! Buster conta que foi explorar uma floresta grande e escura! A floresta estava cheia de animais e monstros, mas ele disse que não estava com medo! E então, Buster ficou cara a cara com... Um dinossauro! Mas o dinossauro estava com dor de dente! Então, Buster arrancou seu dente para ele se sentir melhor! Oh-oh! O Bendy te acha que o Buster não está dizendo a verdade! Ele não poderia ter encontrado um dinossauro! Os dinossauros estão extintos! Buster admite que talvez tenha mudado a história só um pouquinho! Não é um dente de dinossauro! É um dente de tubarão! Buster achou que não seria tão interessante! Mas a Scout acha que tubarões são muito mais legais do que dinossauros! Vamos, Buster! Conte a história de novo! O que realmente aconteceu é que Buster foi à praia! Agora seus amigos querem ajudar a contar a história! O Bendy te acha que deveria ter piratas na história! Como é divertido usar a imaginação! Buster diz que ele e o pirata encontraram um tubarão na praia! Ele estava com dor de dente e eles decidiram ajudar! A Scout acha que deveria ter uma abelha na história também! Que legal! A abelha ajudou a arrancar o dente do tubarão! E depois eles brincaram de pega-pega com o dente! Eles brincaram o dia todo na praia! Que história incrível eles inventaram juntos! É muito divertido usar a imaginação, especialmente com os amigos! Nossa, o Buster se transformou em um ônibus coelhinho! E agora ele vai fazer a dança do coelhinho pra nós! Primeiro, pula, pula, pula! Depois abane seu rabinho! Ótimo! Depois, pule o mais alto que conseguir! Igual a um coelhinho! Depois mexa seu nariz! Pronto! É isso aí! Isso foi tão divertido! Mexa, mexa, mexa! Pula, pula, pula! Você está indo muito bem! Mexa, mexa, mexa! Pula, pula, pula! Dá uma voltinha! E mexa seu nariz! Viva! Ei! É o carro Scout! Eu acho que ela quer aprender a dança do coelhinho! Está pronto? Pula, pula, pula! Agora abane seu rabinho! É! Depois, pule o mais alto que puder! Se estique! Depois, mexa seu nariz! É isso aí! A Scout aprendeu! Agora veja isso! Mexa a parte esquerda! Mexa para a direita! Mexa o quanto puder! Ei! Isso é divertido! Mexe, mexe, mexe! Pula, pula, pula! É isso aí! Mexe, mexe, mexe! Pula, pula, pula! Dá uma voltinha! E mexe seu nariz! Ei! Oh, foi só um sonho do Buster! Mas não importa! Ainda assim aprendemos uma dança nova muito legal! É o ônibus Buster! Parece que ele está se divertindo empinando aquela pipa! Cuidado! Oh, não! A Scout acidentalmente bateu no Buster e agora a pipa voou para longe! Tenho certeza que foi sem querer, Buster! Olha, o que é isso? É uma carta endereçada ao Papai Noel! Mas ela não foi entregue! Eu acho que o Buster tem uma ideia! Ele vai entregar a carta a ele mesmo para ter certeza que ela chega ao Papai Noel em segurança! Oh, não! A carta! Ufa! Obrigada pela ajuda, Robin! Lá vai o Buster! É um longo caminho até o Polo Norte onde o Papai Noel mora! É frio e difícil! Cuidado para não se perder, Buster! Oh, céus! Quase lá, Buster! O que é isso? Pegadas de renas? Olha! É o Papai Noel! O Buster chegou! O Papai Noel está dizendo oi, Buster! Vai lá e entregue a carta! O Buster dirigiu por um longo caminho para entregá-la! Vamos ver o que ela diz! Nossa! Está pedindo para o Papai Noel dar uma pipa de Natal para o Buster! E da Scout! Que amiga leal a Scout é! Eu acho que o Papai Noel sabe o que fazer! Bom trabalho em entregar a carta, Buster! É manhã de Natal! Acorde, Buster! Ah! Não tem nada debaixo da árvore! Talvez o Papai Noel esteja muito ocupado! Espere! Tem um presente, afinal! Feliz Natal, Buster! E aqui está! Exatamente como a Scout pediu! Uma pipa para substituir a que o Buster perdeu! Obrigada, Scout! Represente de Natal atencioso! Pronto! Pronto! Tô limpinho! Muito bem, filho! Temos que estar impecáveis para o almoço no Tio Avô Busby! E ele odeia sujeira! Confia em mim! Agora vamos indo! Nós vamos chegar atrasados! Ah! E Buster! Sim? Fica longe de todas as poças de lama! Desculpe! Ah! Acho que eu vou ter que ir no lavar rápido de novo! Tô limpo! Vamos lá! Vamos lá! Eu tô muito animado pra ver o Tio Avô Busby! Ele sempre faz uns almoços deliciosos! Batatas, sanduíches e palitinhos de queijo! É, isso aí, Buster! O bolo de cenoura, dumplings e limonada! Você acha que vai ter bolinhos de mertilo de novo? Hein, papai? Você acha? Ah, eu espero que sim! E pasta de amendoim! E sorvete! E... Lava rápido de novo! Rápido! Vamos nos atrasar! Quem chega primeiro é o carro do padre! Ah, é? Quero só ver! Hã? Bom! Pela fumaça do profeta! Aaaaaah! Ah! Ah! Lava rápido Vamos! Eles vão começar a qualquer momento Eu sinto muito Conseguimos chegar a tempo Bom trabalho, Buster Obrigado, papai Ok Vamos ver o tio Busby Desculpa Papai, eu acho que você vai ter que usar o Lava rápido O que será que o Buster e o Jigger estão fazendo? Nossa, quem pintou isso? Parece que vocês querem sorvete Jigger, esse é um cone de sorvete bem grande Ah, olha, aí vem a carro de sorvete Iggy O Buster e o Jigger querem que o Iggy os ajude a fazer o sorvete gigante Agora vamos ver Ah, cerejas Hum, esse é um sabor delicioso Vamos escolher esse Nossa, olha todo esse sorvete Certo, agora precisamos de um sorvete azul Mirtilos Perfeito Parece muito bom, Buster Ok, agora amarelo Bananas, boa escolha Você quer mais? Certo, esse vai ter que ser o último sabor Senão vai ficar grande demais Então é maçã Esse vai ser um sorvete bem gostoso Um último esforço, Iggy Esse sorvete parece bem oscilante Equilibre bem, Jigger O passarinho Robin veio buscar a Scout para levá-la para ver o que o Buster e o Jigger fizeram para o seu aniversário É melhor seguir o Robin, Scout Feliz aniversário, Scout Esse é o maior sorvete que eu já vi Oh não, Jigger Cuidado, Scout Essa foi por pouco Apague a velhinha, Scout Agora vocês todos podem tomar o sorvete Yum, yum O dia lá fora está lindo E o Buster quer sair para brincar Mas o que é isso? Ele deixou seus brinquedos espalhados pelo chão Ele sabe que deve guardá-los Mas ele quer muito sair para brincar Uau, Buster está guardando seus brinquedos com muita pressa Mas não muito bem Oh não, ele derrubou um copo Ele agora está limpando Ele está limpando, mas deixou água por todo o chão Pronto, Buster saiu para brincar Mas o que foi isso? A mamãe escorregou na água Oh não, que bagunça Buster se sente mal por não ter limpado bem Mas ele pode fazer melhor Ele só tem que limpar corretamente e com calma A mamãe e o Buster podem fazer isso juntos Como se fosse um jogo As tarefas ficam mais fáceis quando você se diverte ao fazê-las E juntos eles vão terminar o trabalho muito mais rápido Pronto O Buster está limpando até aquele copo que derrubou Perfeito Tudo arrumado Agora o Buster e a mamãe podem brincar de bola juntos Viva! Hoje o Buster está na casa do papai Olha, é o papai ônibus Amanhã o Buster volta para a escola Que legal! Mas primeiro, eles precisam se preparar O papai ônibus fez uma lista de tudo o que o Buster precisa Antes de voltar para a escola amanhã Ele precisa de Sua mochila, uma merendeira, seu livro escolar, um estojo e uma régua Mochila Mochila, confere Merendeira, confere Todo o resto, confere Ops E por último, mas não menos importante O dente de tubarão das férias para mostrar aos amigos Uau! O Buster precisa de uma boa noite de sono antes de ir para a escola amanhã Boa noite, Buster O alarme tocou É hora de levantar Oh não, o Buster voltou a dormir Nossa! Agora ele vai se atrasar para a escola Rápido! Eles têm que preparar tudo O que o Buster precisa? Mochila, confere Merendeira, confere Estojo e livro escolar, confere Mas o que está faltando? A régua Ahá, aqui está ela E é hora de ir para a escola Espera um segundo O Buster esqueceu seu dente de tubarão Rápido, Buster, rápido Dente de tubarão, confere Eles vão ter que correr para chegar a tempo Vai, Buster O professor está ficando preocupado Todos os seus amigos já estão na escola e ele vai se atrasar Ah, não Ufa, ele chegou Bem a tempo Que manhã agitada Olá, Buster Que cartaz é aquele ali? Hum, um carro de bombeiro? Parece muito bom, não é? Olha, é a carro de bombeiro Ashley Eu acho que o Buster quer se juntar aos bombeiros Vai lá, Buster Hora de se preparar para seu primeiro dia de trabalho São algumas mudanças e... Uau, olha só O Buster é mesmo um carro de bombeiro Ele tem uma escada, uma firene e uma mangueira de água Uh-oh, o alarme de incêndio Há um incêndio em algum lugar A Ashley precisa ir para cuidar disso Você fica aqui, Buster Ei, é o Tony Caminhão de Entrega Cuidado com a força Oh, não Aquela caixa que caiu começou um incêndio No prédio dos bombeiros O que faremos agora? Rápido, Buster Carro de Bombeiro Apague o fogo Uh-oh, o fogo espalhou para o teto Continue jogando água, Buster Viva, o passarinho Robin está aqui para ajudar E a Ashley voltou também Vocês conseguem se trabalharem juntos Dois carros de bombeiros são melhores que um Ufa, o fogo foi apagado, finalmente Bom trabalho, Buster e Ashley Olha, é aquele cartaz de novo Mas espere um pouco Agora é o Buster que está no cartaz Uau, você é realmente um herói, Buster Que lindo dia de outono Buster e Tiglou estão se divertindo muito Brincando com o carrinho de controle remoto Brum, brum Como ele é veloz Olha, lá vem a mamãe Ela veio chamar os dois para almoçar E ela lembra o Buster de guardar seus brinquedos Buster guardou o controle remoto Mas olha, ela esqueceu o carrinho Buster e Tiglou voltaram para brincar mais Mas, ah não Eles não estão encontrando o carrinho Onde será que está? Será que está na caixa de brinquedos? Não Talvez na lata de lixo Não Talvez esteja embaixo dessas folhas de outono Deve estar aqui em algum lugar Espera Acho que o Buster teve uma ideia Se eles usarem o controle remoto Ouça O motor do carro De onde está vindo o barulho? Embaixo da pilha de folhas? Viva! Eles encontraram o carrinho Mas espera Agora o controle sumiu Onde será que ele foi parar? Ah, olha, lá está ele Muito bem, Buster Agora o Tiglou e o Buster Podem continuar brincando com o carrinho de controle remoto Mas dessa vez Eles vão se lembrar de guardar seus brinquedos na caixa Quando terminarem de brincar Muito bem Que lindo dia de sol Olha, o Tiglou e o CJ Eles estão enchendo o misturador da CJ com água O que será que eles estão aprontando? E lá estão Buster e Scout Como está quente? O que será que eles podem fazer para se refrescar? Uau! O Tiglou e a CJ estão enchendo balões coloridos com água Parece que o Buster e o Scout tiveram uma ideia Uma luta de balões de água Preparados? Pronto? Já! O que o Buster e o Scout estão planejando? Olha! O Tiglou e a CJ estão se escondendo atrás deles E... Splash! Oh-oh! O balão acertou a Scout E... Vem na mosca! Agora as coisas estão ficando interessantes Mas quem está escondido atrás dos arbustos? É a Scout! E ela conseguiu se esconder bem a tempo Muito bem, Scout! A CJ tem uma segunda chance Mas olha! Aí vem o Buster! Ele acertou a CJ por trás! Rápido, Buster! Ah, não! A CJ e o Digly encurralaram o Buster e a Scout O que eles vão fazer? Aham! Um guarda-chuva! Acho que o Buster tem um plano CJ e Digly miram Mas Buster continua seco com o guarda-chuva Ótima ideia, Buster! Oh-oh! Digly e CJ estão enchendo mais balões Uau! Olha o tamanho daquele balão Parece que o Buster está em apuros Uau! Boa jogada, Buster! Que divertido! Aí vem o ônibus Buster O que será que ele vai fazer hoje? O que é isso? Olha aquele anúncio, Buster Aquelas rodas parecem tão brilhantes e novas Talvez seja a hora de você comprar novas rodas, Buster Lá vai ele! Ah, olha! É a Jeep Jessie! Ela parece estar subindo com dificuldade Lá vem o Buster Pobre Jessie Eu acho que ela precisa de ajuda, Buster As rodas dela não parecem estar aderindo ao chão Você está quase lá, Jessie Continue tentando Oh, Buster Eu sei que você quer ir comprar aquelas rodas Mas sua amiga Jessie precisa de ajuda Oh, não! A Jessie está escorregando de volta Ah, muito bem, Buster Você voltou para ajudar a Jessie Foi muito gentil da sua parte Oh, não! Parece que há algo de errado com a carreta da Jessie Parece que o peso da carreta está puxando a ladeira abaixo muito rápido Ela perdeu o controle, Buster Rápido, Buster! Você precisa ajudá-la Vai ficar tudo bem, Jessie O Buster não está muito longe Muito bem, Buster Controle a carreta para que ela não capote Oh, não! A garagem está logo ali Ela não vai conseguir desacelerar a tempo Ótima ideia, Buster Use seus freios para desacelerar a Jessie Essa foi por pouco Muito bem, Buster Ah, olha! São as novas rodas brilhantes que você queria Oh, pobre Jessie As rodas dela parecem doloridas Buster Eu acho que tem alguém que precisa delas mais do que você Isso aí, Buster Muito bem A Jessie realmente precisa de rodas novas Elas são lindas, Jessie Você não vai ter dificuldade nenhuma para puxar sua carreta agora E subir ladeiras vai ser fácil Tchau, Buster Tchau, Jessie Buster está indo para a escola Espera um minuto, Buster Hoje é dia de tirar a foto escolar Vamos deixar você ainda mais brilhante Tchau, mamãe ônibus Olha, Terry o tratou Chegou para tirar as fotos escolares O Bandit e o Ash são os primeiros Sorriam Agora é a vez do Buster E ele quer uma foto em ação Opa! O Buster escorregou Cuidado, Scout Oh não! O que houve? O professor dá um espelho para o Buster Nossa! O dente mole do Buster caiu! Oh não! Agora o Buster está com vergonha de tirar a foto Tudo bem, Buster Você pode tirar a foto outro dia O Buster ficou triste por não ter tirado a sua foto Mas a mamãe ônibus chegou para buscá-lo E ela está levando o Buster ao dentista para dar uma olhada naquele dente Oba! O Buster está um pouco nervoso Não se preocupe, Buster A ambulância Amber vai dar uma olhada no seu dente É hora de se sentar na cadeira especial do dentista Uau! Parece divertido E agora é hora de dar uma olhada nesse dente Não se preocupe, Buster Não precisa ficar com medo Primeiro a Amber vai examinar o dente com um espelho pequeno Abra bem a boca, Buster Diga aaaah O que é isso? A Amber vai mostrar um vídeo para o Buster Um outro ônibus igual ao Buster E o dente dele também caiu Mas não se preocupe Um outro dente vai crescer em seu lugar Ele pode estar sem um dente agora Mas logo, logo vai ter um novo Não precisa ficar com vergonha Muito bem, Buster Você foi muito corajoso E agora ele está voltando para a escola Para tirar sua foto Chegue mais perto, Buster Diga a X Buster e Ash estão de férias na praia A mamãe ônibus e a mamãe caminhão de bombeiros Estão preparando um churrasco O Buster e o Ash estão construindo um castelo de areia Wow, as ondas estão chegando muito perto Rápido, elas podem destruir o castelo Ao resgate, Ash Ele está protegendo o castelo com um muro de areia Ótima ideia, Ash Olha, é o Iggy Ice Cream Truck Oba! Ah, não! As ondas destruíram o muro do Ash e o castelo de areia O Buster ficou triste Mas o Ash tem um plano para salvá-lo O Buster está tão chateado que não quer ajudar Talvez um sorvete vai animá-lo Que sabores ele vai escolher? Uau, que sorvete gigante Uou, cuidado O Ash ainda está consertando o castelo de areia O Buster podia levar um sorvete para Ash também Mas está chateado com ele porque o muro não protegeu o castelo de areia O Buster pegou só um sorvete Uau, o Ash reconstruiu o castelo de areia Agora o Buster está se sentindo mal por não ter dado um sorvete para o Ash Então ele dá o seu para o Ash Cuidado, não deixe cair O Iggy trouxe um outro cone Agora eles podem dividir o sorvete Nham, nham, que delícia É o outono E o ônibus Buster e seus amigos estão brincando do lado de fora Olha todas as folhas caindo das árvores O que é isso? Eu acho que a Scout teve uma ideia de um jogo Ah, a Scout quer brincar de esconde-esconde Que grande ideia! Você conta, Buster, enquanto todo mundo vai se esconder O carro de entrega Stoney está se escondendo no celeiro A Jessie Jip está se escondendo debaixo daquela caixa O Escavadeira Digley está cavando um buraco atrás daqueles arbustos Rápido, Scout! Você precisa achar um lugar para se esconder antes que o Buster termine de contar Mas onde? 3, 2, 1 Prontos ou não, lá vai ele Onde está todo mundo? O Buster vai procurar Tem alguém se escondendo no celeiro? Sim! Você achou o carro de entregas Stoney, Buster E essas caixas? Será que tem alguém se escondendo aqui? Acho que não Espere um pouco Esta caixa está te seguindo, Buster Isso quer dizer... Sim! Você achou a Jessie Jip! Bom trabalho! E aqueles arbustos? Tem alguém se escondendo ali? Olha, ali está o passarinho Robin Você viu aquilo? Será que... É mesmo! Você achou a escavadeira Jiggly, Buster! Viva! Agora só falta a Scout Onde será que ela está se escondendo? Espera Você percebeu algo de estranho naquela pilha de folhas? Aí está a Scout Muito bem, Buster Você achou todos os esconderijos dos seus amigos Não foi divertido? Olha! É o Bandit! Ele veio visitar o Buster O Bandit está muito animado Será por quê? Uau! Que dinossauro legal, Buster! E o Bandit também tem um Eles estão indo brincar no parque Eles estão se divertindo brincando com os bonecos de dinossauros Mas espera O que é isso? Seria um... Dinossauro? Hum? O Buster e o Bandit estão usando a imaginação Para fingir que estão em uma aventura com dinossauros O que foi isso? Um tiranossauro Rex Corram! Vamos, vamos, vamos! Ah não! Como eles vão atravessar? Rápido! O dinossauro está vindo! Ahá! O Buster tem um laço de cowboy Vai, Buster! Mas Bandit está com medo Vamos, Bandit! Você consegue! O Bandit está enfrentando seus medos Bom trabalho, Bandit! O tiranossauro não vai conseguir chegar até eles? Oh-oh! Talvez ele consiga! Olha, eles podem se esconder atrás daquela árvore Rápido, Bandit! Espera um minuto Um ovo? Ah! O tiranossauro não estava atrás deles Ele estava procurando o ovo Ah não! O ovo vai cair no penhasco! Rápido, Buster! O ovo está seguro O dinossauro agradece ao Buster Que brincadeira divertida! E não era um dinossauro de verdade Era só o Digley Ele estava procurando sua bola Todo mundo gosta de brincar com dinossauros Que dia divertido no parque Vamos para choques, continuem! O caminho para a pista ZipZoom é por aqui! Cuidado com o Expresso Scout! Mais devagar, Buster! Nossa! O que deve ser isso, Buster? Não achei no meu mapa Deve ser um lugar novo Interessante! É uma espécie de lava-carros coloridos. Vejam isso! Isso, isso, isso! Isso é incrível, Scout! Nós podemos ter cores diferentes. Vamos, vamos, vamos! Eu não sei, gente. Talvez fosse melhor voltar direto pra pista. Relaxa, Ash. A gente vai correr mais tarde. Essa vai ser uma aventura tão divertida. Este lava-carros é a melhor coisa que eu já vi. Oh, Buster, Buster! Vamos pedir pra ele ir ainda mais rápido. Sim, sim, sim! Buster, a gente devia fazer isso mesmo? Ah, poxa, Ash. Não seja tão estraga-prazeres. Ah, Jiggly. Como faz pra isso ir mais rápido? Chega pra lá, Buster. Aperta aqui, vira isso, baixa ali e pronto! Modo Turbo! Sujeira! Ops! Galera, a gente se envolveu em um grande problemão! Ash! Você é um gênio! O quê? Podemos usar sua mangueira pra limpar tudo isso. Para-choques? Vamos lá! O que é tudo isso? Mais que traquinagens e marotices vocês estão aprontando agora! Oi, Sr. Rubble! Ah, como você tá? Nós estamos só... Aquecendo pra corrida. Nada de interessante aqui. Nodinha! Nenhuma explosão de tinta! Ah, que chapéu bonito! É novo? Tem algo de rato por aqui. Eu sinto nas minhas calotas. Ninguém consegue enganar o Sr. Rubble! Eu disse ninguém. Sinto cheiro de traquinagem. Sr. Rubble! Não! Olha! Aí vem o Buster, a mamãe e o vovô. Aonde será que eles estão indo em um dia com tanta neve? Uau! Eles vão comprar uma árvore de Natal! Há tantas árvores para escolher! Hum... Que tal essa? Buster quer a maior árvore de todas! Essa é grande mesmo! Agora é hora de levá-la para casa. A mamãe está carregando a árvore em seu trailer. Ufa! Parece muito pesada! Espera! Ah, não! A árvore é muito grande para passar pela porta da frente! Mas espera! O vovô teve uma ideia! Agora eles estão tentando subir pela rampa. Não! Isso também não está funcionando! Mas agora a mamãe teve uma ideia brilhante! Ah, não! A árvore também não cabe na chaminé! Mas o vovô teve outra ideia! Três, dois, um... Já! Ah, não! A árvore é grande demais! Olha! Aí vem a Scout! Ela saiu para comprar uma árvore de Natal também! Acho que o Buster teve uma ideia! O que será que ele está pensando? O vovô está usando sua serra! Uau! Eles cortaram a árvore em duas! A Scout pode ficar com uma metade e a outra metade vai caber na porta da frente! Viva! Pronto! Agora a árvore de Natal tem o tamanho perfeito para casa! O papai ônibus e o Buster vieram passear no rio. O que será que eles vão fazer? Oh, barcos! Que legal! O Buster quer andar de barco? Mas espera! Ainda não! Primeiro, o papai ônibus quer ensinar Buster a dar um nó forte para que o barco não flutue para longe. O papai ônibus deu um nó bem forte. Agora é a vez do Buster. Ah, quase! Tudo bem, Buster. Amarrar nós fortes é muito difícil! O papai ônibus vai mostrar ao Buster como fazer de novo. Mas o Buster não está muito interessado em amarrar nós. Hum, o barco está bem ali. E o papai está se concentrando naquele nó. O Buster pulou no barco! Bem mais divertido! Essa não! O barco não estava amarrado ao cais! O rio está levando o Buster para longe! O Buster está tentando remar de volta, mas ele não consegue virar o barco! Papai ônibus vai ao resgate! Oh-oh! Aquele barco tem um buraco! Ele precisa encontrar um outro jeito! O Buster está flutuando ainda mais longe pelo rio. Cuidado, papai ônibus! O que o Buster vai fazer? Oh, uma ponte! O Buster segura na ponte! Ufa! Essa não! O pilar quebrou! O papai ônibus quase conseguiu! Cuidado! Oh-oh! Tem muitas pedras ali na frente! Mas ele pode usar o pilar de madeira para desviar das pedras. Está funcionando! Boa ideia, Buster! Ah não! O pilar quebrou! E olha! Tem uma cachoeira lá na frente! O papai está apontando para alguma coisa! Uma corda! Perfeito! O Buster está chegando perto da cachoeira! Você consegue! Vai, Buster! Bom arremesso! O papai ônibus está puxando o Buster para a margem! Quase lá! Só mais um pouquinho! Ufa! De volta à terra firme! Agora o Buster e o papai ônibus resolveram pescar! O que é muito mais relaxante! A noite chegou e o primo do Buster, o bandido, veio fazer uma festa do pijama! Vai ser muito divertido! Primeiro é hora do lanche! A mamãe está pegando os biscoitos do armário! O Buster e o bandido adoram biscoitos! Pronto! Um para cada um! Que delícia! Agora a mamãe está guardando os biscoitos, mas o bandido sabe onde ela guardou! O bandido e o Buster estão se divertindo brincando juntos! Mas é hora de ir para a cama! Eles querem brincar mais, mas a mamãe disse não! Hum! Acho que o bandido teve uma ideia! Agora todos estão dormindo! Mas o que é isso? O bandido acordou! E o Buster também! Eles estão voltando para a cozinha! O bandido vai pegar mais biscoitos! Que menino levado! Opa! A mamãe ouviu o barulho! E pegou os dois! Ela está muito decepcionada! Eles não deveriam roubar biscoitos, mas os dois pequenos ônibus pedem desculpa! Agora eles vão voltar para a cama como a mamãe disse! Na manhã seguinte, mamãe fez um bom café da manhã saudável! O Buster e o bandido já comeram biscoitos demais! Que café da manhã gostoso! Pessoal, que pôr do sol lindo! Aposto que o Buster se divertiu muito no sol! O que será que é aquela gosma verde? Oh não! Caiu no Buster! E eu acho que ele não percebeu! O que está acontecendo? Água está errada! Olha só todas as tumbas e abóboras aparecendo! Que assustador! E o que aconteceu com o Buster? Eu acho que aquela gosma verde fez do Buster um zumbi! Essa é uma abóbora gigante que o Digger está esculpindo e está muito legal! Quem é aquele? Oh não! É o zumbi Buster! O Digger está muito assustado! Mas eu não acho que o Buster sabe da sua aparência! Ah, olha! É a Scout! O Buster está muito feliz em vê-la! Oh não! Ela parece estar com medo também! Oh não! A Scout está se escondendo do Buster igual ao que o Digger fez! Pobre do Buster! Está tão triste sozinho! Vamos lá, Scout! O Buster é seu amigo! Eu acho que a Scout tem uma ideia! Ela quer que o Buster a siga! Você vê agora, Buster? Você parece um zumbi! É por isso que todo mundo está com medo de você! Não se preocupe, Buster! Olha! A gosma saiu na roda da Scout! Eu acho que a Scout tem um plano! Um lava-jato? Boa ideia, Scout! O Buster sempre ama um lava-jato! Viva! A gosma verde saiu! O Buster não é mais um zumbi! Isso foi muito assustador, Buster! E a nossa, Scout? Você soa igual a um lobisomem! Feliz raluz, pessoal! Com enormes dentes afiados! E um rosnado aterrorizante! Você desumou monstro! Ali! Tá tudo bem, Ash! Monstros não existem! Você tem certeza disso? Ou só está assustado? Ah... Não tô assustado! Eu tô! Vamos descobrir se esse monstro é real! Como detetives! Para-choques, vamos lá! Ah... Claro! Só tentem me acompanhar! Não tem como ninguém entrar na floresta agora! Não dá pra ignorar essa placa! Não dá! Mas que para-prisa está acontecendo? Olá! Ah... Senhor monstro? Você tá aí? Nós somos detetives! Queremos saber se você é real! Você também tá com medo? É... Claro que não! Calotas! O meu mapa não funciona aqui! Quando eu botar minhas rodas naqueles traquinas, eu vou... O que foi isso? Isso... Foi só o vento! Parem de ser um bando de medrosos! Ah! 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 Monstro! Ele é real! Corram! Vente de espera! Cuidado! Buster! Socorro! Eu tô preso! Buster! Pode parar aí, senhor monstro! Eu sou um detetive e não tenho medo de você! Eu tenho medo de você! Mas eu quero que você vá embora! Ai! 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 Hã? Hahaha! Hã? Senhor Rubble! Você é um monstro! Ah! Do que estão rindo? Eu não entendi! E como é que eu faço pra sair daqui? Hã? 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 Ei, Buster! Bom... Hã? Obrigado! Sabe... Por ter... Me salvado na floresta e tals! Tá tudo bem, Bandit! Um ônibus nunca deixa o outro pra trás! E agora sabemos que esse monstro não é real! Missão cumprida! Mas é claro que monstros não são reais, seus bobinhos! Ah! Ah! Olá, Buster! O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com dente mole! Ah, isso não é bom! Hã? Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse perolito parece delicioso! Mas eu não acho que seja bom para seu dente mole! Ai, parece que isso doeu muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora! Oh, céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! E enxague rápido! Muito bem, Buster! Um saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor! Viu? Não foi tão assustador! Foi! Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente mole caiu! É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! Buster e mamãe estão decorando a casa para o Halloween! Mas olhem! Está faltando uma abóbora! Parece que estão vendendo abóboras naquela direção! Buster e vovô vão buscar uma! Uau! Tantas abóboras para escolher! Buster quer esta bem grande! Agora o vovô vai esculpir uma cara na abóbora e transformá-la em uma lanterna! Olhos! Uma boca e um nariz! Oh! Mas o que o Buster viu? Um lençol? Hmm! Buster fingiu ser um fantasma e assustou o vovô! Mas agora a abóbora caiu e está rolando! Ah, não! Ela está rolando em direção à estrada! Aí vem o caminhão Tony! Ufa! Essa foi por pouco! Buster e o vovô estão correndo atrás da abóbora fugitiva! Buster quase conseguiu pegá-la! Opa! E lá está Digley construindo um muro! Ah, não! Ele se assustou com a abóbora! E agora ela está rolando de novo! Mas eles continuam correndo atrás dela! Pobre vovô está sem fôlego! Buster vai ter que pegar a abóbora sozinho! Rápido! Ela está indo em direção à lagoa! Buster pulou e... Muito bem, Buster! A abóbora rolou bem perto da porta! Ufa! Que sorte! A mamãe parece contente! Bom trabalho, Buster e vovô! Cozzy Coop foi à loja de doces e comprou doces deliciosos! E aí vem a Scout! Ela também quer comprar doces! Eles parecem deliciosos, mas... Oh-oh! É o ônibus bandido! Ele roubou os doces da Scout e comeu tudo! Que maldade! Pobre Scout! Enquanto isso, Cozzy Coop foi visitar Buster no parque! Buster está brincando com sua bola de futebol! Cozzy Coop quer dividir seus doces com Buster, mas... Ah, não! É o bandido de novo! Ele roubou os doces e comeu tudo! E agora ele viu a bola de futebol! E também a roubou! Oh! Pobre Cozzy Coop ficou tão triste! Ele comprou os doces especialmente para o seu amigo! Hum, mas o que o Buster está fazendo? Ele acha que eles deveriam seguir o bandido e pedir a bola de volta! Não é certo pegar as coisas que não te pertencem! Buster e Cozzy Coop estão dirigindo pela estrada! Mas o que é isso? Uma trilha de doces que levam a uma caverna! O bandido deve ter ido pra lá! Buster e Cozzy Coop estão entrando! Eles vão pedir a bola de volta! Olha, lá está o bandido! Mas ele parece tão triste sozinho! Olha todos os desenhos que ele fez! Ah, não! O bandido não tem amigos! É por isso que ele roubou os doces e a bola! Ele não tem ninguém pra brincar com ele! O bandido viu Buster e Cozzy Coop! Buster pede a bola de volta e o bandido a devolve! Ele sente muito por ter deixado Cozzy Coop triste! Mas que barulho é esse? É a Scout! E ela trouxe o Otis, o carro de polícia! Ela disse que o bandido estava roubando coisas e Otis prendeu o bandido! Mas o que é isso? Buster e Cozzy Coop vieram brincar com ele! Roubar é errado! Mas eles sabem que o bandido se arrependeu e só queriam ter amigos! Olá, Buster! Ele está indo passear com a Scout! Olha, mas está o Tony, o caminhão de entregas! Parece que o Buster e a Scout vão seguir o Tony para ver aonde ele vai hoje! Eles estão se divertindo tanto juntos! Scout engraçadinho! O Buster não está prestando atenção na rua! Cuidado, Buster! Ufa! Essa foi por pouco! Presta atenção, Buster! Você quase bateu na traseira do Tony! Olha lá! Tem um buraco na rua! E o Tony está indo direto a ele! E o Tony está indo direto a ele! Cuidado, Buster e Scout! Parece que algumas das caixas possam cair! As caixas começaram a voar pela rua! Eu acho que o Tony nem percebeu! E outra caixa está prestes a cair! Nossa, pensa rápido, Buster! Salvou bem! Lá vem outra! Muito bem, Scout! Ótimo trabalho! Oh, não! Cuidado, Scout! A Scout perdeu o controle e escorregou para fora da rua! A caixa dela voou lá pra cima daquela árvore! Ah, olha! O Tony tem que parar no sinal vermelho! Isso vai dar-lhes mais tempo! Rápido, Buster! Você não tem muito tempo para devolver as caixas! Boa ideia, Buster! Agora tudo o que precisam fazer é pensar como colocar as caixas de volta onde elas pertencem! Parece que a Scout tem uma ideia! Ótimo trabalho, Scout! Vocês podem usar esse pedaço de madeira como uma rampa! Agora sim! Um lugar perfeito para descarregar as caixas! Ótimo trabalho, equipe! Agora você pode fechar as portas, Buster! Bem na hora do sinal verde! Lá vai o Tony! Acho que ele nunca vai saber o quão perto ele chegou de perder todas as suas caixas! Muito bem, Buster! Buster parece muito animado! Por que será? Um livro de histórias! Ele quer que mamãe leia para ele! O Buster adora um bom conto de fadas! A mamãe está lendo a história de caixinhos dourados e os três ursos! Quando os ursos saíram, a caixinhos dourados foi até a janela! Ela provou o mingau deles, mas o primeiro prato estava muito quente! O Buster achou muito engraçado! Mas olha as horas! A mamãe não pode ler o dia todo! Buster ficou chateado! Ele quer saber o que acontece a seguir na história! Mas a mamãe sabe o que fazer! Talvez o vovô possa ler para o Buster! O vovô está regando as plantas! Mas o Buster quer que ele leia um pouco mais do livro de histórias! Sim! O vovô pode ler um pouco para ele! Ele gosta de histórias de grandes aventuras e bravos heróis! O que está acontecendo agora? A caixinhos dourados se sentem em uma cadeira muito pequena e ela se quebra! Que engraçado! O Buster adora essa história! Mas o que é isso? A mamãe disse que é hora do jantar! O resto da história vai ter que esperar! Buster está comendo peixe e legumes no jantar! Mas ele está comendo muito rápido! Por que quer voltar a história o mais rápido possível? A mamãe e o vovô ainda estão comendo! Eles não podem ler para ele agora! Buster quer muito saber o que acontece a seguir! Olha! Ele está tentando ler sozinho! Ele ainda não lê muito bem, mas está se esforçando muito! Uau! Ele está conseguindo! A mamãe e o vovô estão muito orgulhosos dele! Muito bem, Buster! Mas ele também está ficando com sono! A mamãe está lendo o livro para Buster como uma história para dormir! Agora a Caixinhos Dourados está dormindo na cama do urso! Mas olha! O Buster dormiu! Oh! Ele teve um dia tão divertido que não conseguiu ficar acordado até o fim! Boa noite, Buster! Buster e seus amigos estão de férias na praia! Que legal! Uau! O mar está incrível! O que é aquilo na água? Ah! É um tubarão! Buster está com muito medo! Ups! Cuidado, Wiggy! A mamãe ônibus está tirando uma soneca na praia! O Buster está tentando contar para ela o que ele viu! Ele tinha uma barbatana assustadora e saltou da água! Era um tubarão! A mamãe ônibus não está vendo nada! Não se preocupe, Buster! Está tudo bem e a mamãe ônibus está voltando para a sua soneca! O Buster ainda está com medo! Será que o tubarão ainda está lá? Sim! Vamos, Buster! Ups! De novo não! O Buster ainda está com medo! Mas ele quer superar seu medo! Ele vai tentar de novo! Lá está o tubarão! Mas espera! Qual é o problema? O tubarão está com o dente mole e dolorido! É por isso que ele estava pulando da água! Não se preocupe, tubarão! O Buster pode ajudar! Ele está tentando chamar a atenção da mamãe! Ela acordou! Ela pega seu kit veterinário e vai ao resgate! Opa! Nham, nham! A mamãe ônibus está tirando o dente mole do tubarão! Pronto! Viva! O tubarão está se sentindo muito melhor agora! Muito bem, Buster! Buster está muito animado para brincar com sua melhor amiga Scout! Vamos brincar de que hoje? Uh! O vovô tem um carrinho de controle remoto! Buster vai brincar primeiro! Vroom! Vroom! Como ele é veloz! Agora a Scout quer brincar! Mas o Buster não quer parar! Uh-oh! A Scout não acha isso justo! Ela também quer brincar! Ah, não! Agora eles estão brigando pelo controle remoto! Os dois querem brincar com o carrinho! Ah, não! O carrinho bateu e quebrou! Agora ninguém mais pode brincar! Buster e Scout estão chateados um com o outro! Eles não vão mais brincar juntos! É tão triste quando amigos brigam! Mas espera! Acho que o vovô teve uma ideia! Ele dá o controle remoto para o Scout e o carrinho para o Buster! Eles vão ter que trabalhar juntos para consertar o brinquedo! Ah, eles fizeram as pazes! Amigos sempre se perdoam! Pronto! Agora os dois podem brincar com o carrinho! Lá vão o Buster e o Scout dirigindo para casa! Espera aí! O que é aquilo? Oh, uau! É um bebê rena! Ele deve estar perdido! O Buster está tentando animá-lo? Oh, acho que ele quer brincar! Que bebê mais saltitante! Agora o Buster vai jogar uma bola de neve! Ups! Desculpa, Scout! Como é divertido brincar com novos amigos! Buster está construindo uma rampa de neve! O que será que ele vai fazer? Vrum! Buster deu um grande salto! Agora é a vez do bebê rena! Ush! Agora Scout! Ups! Desculpa, Buster! Mas... Para onde foi o bebê rena? Eles estão seguindo as pegadas! Lá está ele! Ele estava brincando de esconde-esconde! Aonde a Scout está indo? Um monte de neve! Olha! É a Scout! Uau! Mais pegadas de renas! E essas são maiores! As trilhas estão seguindo pelas árvores! Onde será que elas vão? Acho que elas vão seguir as pegadas! As trilhas estão seguindo pelas árvores! Olha! A mamãe e o papai rena! Eles estão tão felizes por terem encontrado o bebê! O bebê rena se divertiu muito brincando com o Buster e a Scout! Mas agora é hora de dar tchau! Tchau, bebê rena! Até logo! O que será essa máquina que Jigla e o Escavador construíram? É um grande canhão de tinta! Mas parece que ele se esqueceu de alguma coisa! Lá vai ele! Aí vem o Buster e seu amigo Cozy Coop! Eles viram o canhão de tinta e parece que vão brincar com ele! O que será que esse canhão faz? Parece que está carregado com essas latas de tinta! Cozy Coop está investigando! Essa alavanca aponta o canhão e esse botão dispara a tinta! Uau! A árvore verde ficou violeta! Incrível! Olha! Agora o Buster quer mudar de cor! Cozy Coop aponta o canhão e viva! O Buster agora está rosa! Colorir é muito divertido! O que mais eles vão colorir? Cozy Coop aperta o botão várias vezes e... Uau! Eles estão atirando tintas de várias cores pelo ar! Eles estão colorindo as nuvens! Aí vem Terry, o trator! O seu feno foi pintado de azul! Oh-oh! Agora Terry está amarelo! E aí vem a Scout, o carro! Ela viu a tinta na estrada e agora ela está verde! Ela parece muito surpresa! Olha! O Digla está voltando! Oh-oh! Agora o Digla está violeta! Acho que ele sabe qual é o problema! Buster e Cozy Coop ainda estão se divertindo! Mas, oh-oh! Seus amigos não parecem muito contentes com a mudança de cores! Acho que é hora de colocar tudo de volta ao normal! Azul, violeta, vermelho, amarelo! Pronto! De volta ao normal! Mas o que o Digla está fazendo com aquela folha de papel? Acho que ele tem uma ideia! Eles usaram o canil para pintar um arco-íris! Viva! Ah, Digger! O que ele está fazendo? Ah, ele está construindo uma torre de pino de boliche! Bom trabalho, Digger! Elas são muito legais! Ah, olha! O Buster está brincando com sua bola! Ei, Buster! Cuidado onde você chuta essa bola! Você pode... Oh, não! Você derrubou as torres de pino de boliche do Digger! Oh-oh! Eu acho que o Buster teve uma ideia! Eu não sei se o Digger vai gostar disso! Lava ele de novo! O Buster está se divertindo muito! Boa pontaria, Buster! Mas eu espero que o Digger não fique muito chateado por você ter derrubado as torres dele! Está pronto para o terceiro? Cuidado, Buster! Se você não tomar cuidado, você pode... Oh, não! Cuidado, Scout! Olha o que você fez, Buster! O Scout está preso! Você vai ter que buscar ajuda rápido! Não se preocupe, Scout! O Buster foi buscar ajuda! Aqui vem ele! Ele trouxe o Digger! O Digger parece muito aborrecido pelo Buster ter derrubado suas torres! Mas pelo menos ele está aqui para ajudar! Olha, a Scout está livre de novo! Ainda bem! Agora é melhor que você reconstrua aquelas torres! Se trabalharem juntos, vai ser rapidinho! É isso aí, Buster! Para cima! Vamos lá, Buster! Um pouco mais de esforço! Eu acho que o Buster está um pouco cansado! Buster, não há tempo para descansar! Ainda há trabalho para fazer! Vamos lá! Agora sim! Novo e folha! Bom trabalho, pessoal! O papai ônibus está levando o Buster, o bem de Tia Scout, para acampar na floresta! É hora de montar o acampamento! Primeiro, eles precisam armar suas barracas! O papai está mostrando a eles como! Ele está martelando as estacas para a barraca não voar! Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar! Ahá! Tudo pronto! Enquanto o papai pega a lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas! O que foi isso? O Bendy te trouxe marshmallows! Que delícia! Oh, não! O Buster não martelou as estacas corretamente! A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado, Scout! Oh-oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bendy te vão ajudar! Vamos, Buster! Você consegue! Vamos! Ahá! Finalmente ela parou de voar! Ah, não! De novo não! Papai ônibus, cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca! Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! Bom trabalho! Qual será o próximo plano do papai ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Hum, que delícia! Que dia divertido! Olá, Buster! Oh, você parece um pouco cansado! O Buster adormeceu! E o que é isso? Bigodes? Um focinho? E orelhas? É o coelhinho da Páscoa, Buster! Bem bonito! Eu acho que ele gosta do seu rabinho novo! Pra onde será que ele vai? Fazer coisas de coelhinho da Páscoa, eu espero! Ah, o que é isso? É uma toca naquela colina! Pra onde será que ela leva? Lá vem ele do outro lado! Ah, olha! O Trator Terry está tirando a soneca! Uau! O coelhinho da Páscoa, Buster, deu pro Terry um ovo de Páscoa colorido! Lá vai ele espalhar mais alegria de Páscoa! Pra onde será que essa toca vai? Aqui, coelhinho Buster! O passarinho Robin está dormindo profundamente! Hora de deixar outra surpresa de Páscoa pra quando Robin acordar! De volta a outra toca! Quem será? É a Jessie Jip! Oh, ela está dormindo! O coelhinho da Páscoa, Buster, deixou outro ovo de Páscoa pra quando ela acordar! Um coelhinho da Páscoa, Buster, muito ocupado! Esses ovos não se vão entregar sozinhos! Pra quem mais será que o coelhinho Buster tem ovos? É o Digger Escavadeira! Quietinho, Buster! Tente não acordá-lo! Tem um ovo na pada, o Digger! Ótima ideia, coelhinho Buster! Oh, Céus! Eu acho que o coelhinho da Páscoa, Buster, está um pouco cansado! Acorda, Buster! Ah, o coelhinho da Páscoa, Buster, foi um sonho! Que pena que os ovos não eram de verdade! Mas o que é isso? É um ovo da Páscoa! Ah, uau! O coelhinho da Páscoa de verdade deixou um ovo para o Buster! Que onibuzinho sortudo! O dia está lindo e o Buster parece animado! Hoje é aniversário do Digley! Buster mal pode esperar para ir à festa! Buster toma seu café da manhã bem rápido! Olha! É a Scout! Ela trouxe o presente do Digley todo embrulhado! Que legal! Ah, não! O Buster atropelou o presente sem querer! E agora está todo amassado! Pobre Buster! Foi só um acidente! Mas espera! Acho que o Buster teve uma ideia! A Scout está pegando aquela caixa de papelão velha! Oh! E o Buster está pegando aquela tigela de doces! Eles também têm um bastão de madeira! E a caixa de artesanatos! Mas o que será que eles estão fazendo? Ou um outro presente? Mas o que será que tem dentro? Agora o Buster e a Scout estão correndo para a festa do Digley! Eles não podem se atrasar! O Digley está esperando! A festa já começou! Ufa! A Scout e o Buster finalmente chegaram! O Digley vai abrir seu presente e... Uau! É uma pinhata! Como é aniversário do Digley, ele vai acertar a pinhata com o bastão! Lá vai ele! Mais uma vez e... Bum! Quantos doces! Que presente de aniversário incrível! O ônibus Buster veio brincar! Cuidado com aquela tinta vermelha, Buster! Ah, o Buster passou bem no meio dela! Olha, Buster! Você pintou umas linhas vermelhas com suas rodas! Eu acho que o Buster teve uma ideia! Bom trabalho! Você pintou um círculo! Um círculo é redondo! É a mesma forma da sua roda, Buster! Agora você coloriu o círculo, Buster! É um círculo vermelho! Ah, o Scout! Vai se divertir também! Estamos aprendendo formas! Qual forma está a Scout pintando? É um quadrado! Um quadrado azul! Um quadrado tem quatro lados iguais! Olá, Digger! O Digger veio pintar formas com o Buster e a Scout! Qual forma será que o Digger vai pintar? O Digger não é tão rápido quanto o Buster e a Scout! Tudo bem! O Digger vai terminar em breve! É um triângulo! Um triângulo tem três lados! Um triângulo amarelo! O Digger demorou tanto para pintar a forma que o Buster e a Scout dormiram! Acordem vocês dois! Que outras formas podemos pintar? Um retângulo verde! Ótimo trabalho, Buster! Uma estrela dourada! Fantástico, Scout! E um lindo coração rosa! E um lindo coração rosa! O Digger está pintando um mozango! Nossa! Olha só todas essas cores! É um mozango arco-íris maravilhoso! Tantas formas coloridas! Aprender as formas foi muito divertido! Fizemos um quadrado, círculo, triângulo, estrela, coração, retângulo e um losango! Muito bem, pessoal! O que o Buster vai fazer hoje? Talvez o vovô vá brincar com ele? Oh! Esse bolo parece delicioso! O vovô teve uma ideia! Eles podem fazer um bolo! Eles foram ao supermercado para comprar os ingredientes! Farinha, ovos, leite e açúcar! Oh! A Mira também está fazendo compras! E o Trator Terry! Buster vai procurar os ingredientes! Mas o vovô lembra que não pode correr no supermercado! Lá está a farinha! Mas a Mira também quer a farinha! A lista de compras dela é igual a do Buster! Ela também vai fazer um bolo! E os dois querem a farinha! Opa! Agora temos uma corrida para ver quem pega os ingredientes primeiro! Lá está o leite! O Buster chegou primeiro! Opa! Desculpa, professor! Eles estão correndo muito rápido! Mas o Buster e a Mira precisam passar devagar na frente do Terry e do vovô! Bem devagar! E lá vão eles de novo! Vai, Buster! Lá estão os ovos! Splat! Oh, não! E lá está o açúcar! Só tem um pacote! Quem vai pegar primeiro? Oh, não! A Mira está deslizando! Cuidado! O Buster quer que a Mira fique com o açúcar! Mas ela quer que ele fique com o açúcar! O Buster teve uma ideia! Oh, eles dividiram os ingredientes e trabalharam juntos para fazer um bolo bem grande! Hum, que delícia! Bom trabalho em equipe, pessoal! Eu acho que o Buster está dormindo de novo! Onde você está, Buster? Olha todas essas bolas coloridas e brinquedos gigantes! Parece um ótimo lugar para aventuras! Vamos ver o que mais o Buster pode encontrar! Nossa, olha só aquele ursinho! Olha o quão grande ele é! Ele parece macio e fofinho! Ah, é isso aí, Buster! Dê um grande abraço nele! Ele parece tão macio! Oh, não, Buster! Que barulho é esse? É uma garra gigante! Eu acho que o Buster está dentro de uma máquina de prêmios gigante! Buster, cuidado! Ela vai te pegar! Vai, Buster! Oh, não! Ufa, Buster! Foi só um sonho ruim! Olha, é a Scout! Parece que o Buster ainda está um pouco abalado! Mas você não precisa se preocupar mais, Buster! Olha, Buster! A Scout tem algo para te mostrar! O que será que é? Ah, não! É uma máquina de prêmios! O Buster parece estar com medo! A Scout não está com medo! Talvez seja divertido! Não se preocupe, Buster! A Scout está com você! Olha, Buster! É aquele ursinho! Por que você não tenta ganhá-lo? Vamos lá, Buster! Seja corajoso! Você consegue! Tudo bem, Buster! Vamos pegar esse ursinho! Devagar! Parece que está certo! Tudo bem! Vamos lá! Você o pegou? O que é isso? Oh, é um ônibusinho amarelo! Esse brinquedo é igualzinho a você, Buster! Isso fez a Scout e o Buster rire! Agora o Buster superou seu medo de máquina de prêmios! O papai ônibus está levando o Buster, o Bendy Tia Scout, para acampar na floresta. É hora de montar o acampamento! Primeiro, eles precisam armar suas barracas. O papai está mostrando a eles como! Ele está martelando as estacas para a barraca não voar. Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar. Ahá! Tudo pronto! Enquanto o papai pega lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas. O que foi isso? O Bendy te trouxe marshmallows! Que delícia! Oh, não! O Buster não martelou as estacas corretamente. A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado, Scout! Oh-oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bendy te vão ajudar! Vamos, Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente ela parou de voar! Ah, não! De novo não! Papai ônibus, cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca! Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! Bom trabalho! Qual será o próximo plano do papai ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Hum, que delícia! Que dia divertido! Buster e seus amigos saíram para brincar de doce e voltar a doceuras no Halloween! Buster ganhou muitos doces gostosos! O vovô disse ao Buster para não comer muitos doces de uma só vez! Agora o Buster está em seu quarto! E como ninguém está olhando... Ele está comendo todos os doces! Buster! Essa doeu! Oh, não! O Buster está com o dente mole! Que terrível! A mamãe veio chamar o Buster para jantar! Mas ele está escondendo seu dente mole! Acho que ele não quer contar para ninguém! O jantar está pronto! Muitos legumes deliciosos! Mas o Buster não quer comer! A mamãe percebeu que algo está incomodando o Buster! Ele está mostrando a ela o seu dente mole! Ah, o vovô sabe o que fazer! Ele diz ao Buster para dar uma mordida no milho! Olha! O dente do Buster caiu! Até que não foi tão ruim! Buster se sente muito melhor agora! Agora é hora de dormir! A mamãe diz ao Buster para colocar o dente embaixo do travesseiro! Quando ele estiver dormindo, a fada dos dentes virá buscado! Buster acorda na manhã seguinte! E... Uau! Uma grande estrela dourada! O Buster vai usá-la com orgulho! Agora ele sabe que não precisa se preocupar com o dente mole! Buster e o vovô vão fazer compras no supermercado! Aqui está a lista de compras! Cenouras! Milho! E uma nova bola de futebol! Buster mal pode esperar para comprar a bola de futebol, mas o vovô diz que eles precisam pegar todo o resto da lista primeiro! Começando com as cenouras! Buster sai correndo! Isso não me parece certo! O vovô está se movendo tão devagar! Buster pegou uma banana! Não uma cenoura! Ele estava com tanta pressa que não prestou atenção! Lá estão elas! Bom trabalho, Buster! Próximo! O milho! Ele encontrou! Opa! Cuidado para não derrubar as latas, Buster! Ufa! Bom trabalho, vovô! Próximo! Oba! A bola de futebol! Buster sai correndo na frente para encontrar a bola de futebol, mas espera! Ele deixou o vovô para trás e agora não consegue encontrá-lo! Oh não! O Buster e o vovô se perderam! Buster está procurando e procurando, mas não o vê! Pobre Buster está perdido e ficando preocupado! Olha! É o Ash e a mãe dele! Alguém que o Buster conhece! Ainda bem que ele os encontrou! Eles podem ajudá-lo a achar o vovô! Finalmente! Buster está de volta são e salvo com o vovô! Ele sabe que não deveria ter corrido na frente! Ele pede desculpa e o vovô o perdoa! E aqui está a nova bola de futebol! Viva! Quando crescerem, cada um de vocês terá um grande papel na comunidade! Sonhe em alto! O que vocês querem ser? Você pode ser um bombeiro, um médico, ou o melhor de todos, um professor como eu! Ou você pode ser um carro de corrida e participar de todas as corridas de alta velocidade! Vocês podem ser o que quiserem! Um bombeiro, um explorador... Um bombeiro, um explorador... Eu quero ser uma... Um... É... Farol! E você, Scout? Eu quero ser um carro de corrida! Espresso Scout! A vencedora do grande prêmio! Isso é ótimo, Scout! Eu aposto que você vai ser o carro mais rápido da história! E eu vou ser o locutor de corridas! É a Expresso Scout! Pronta para seu grande prêmio! E ali está seu ajudante! Buster! E aqui está o campeão mundial! O maior, o melhor, o mais rápido do mundo todo! É... Chase Octane! O carro turbo! Scout! Você consegue! Em seus lugares, prontos, já! Consegue me ouvir, Scout? Claro, hein? Vamos rápido! Pegue aquela direita! Tem um atalho! Não! Essa é a esquerda! Foi mal! Uhul! Sou mais rápida que um poquete! Ah? Oh, não! Buster! O meu pneu acabou de furar! Não se preocupe, Scout! Eu estou indo! Desculpa! Licença! Desculpa! Ah! Ah! Buster? Trouxe o pneu! Ai, é tarde demais! Eu nunca vou alcançar o Octane! Claro que consegue! Se alguém vai conseguir, é a Express Scout! E vinda do nada, aparece a Express Scout! A emoção! A velocidade! Expresso Scout é a vencedora! Eu estou sem palavras! Uau! Que corrida! Sabia que você ia conseguir, Scout! Obrigada! Eu não teria conseguido sem você! Oi, Buster! Parece que é mais um dia para se divertir! Oh, não! É um ônibus bandido! Buster, cuidado! Vocês vão bater! Espera! O que está acontecendo? Ah, nossa! Você está flutuando no ar! Isso é incrível, Buster! Será que você pode voar? Ah, nossa! Você se tornou um super-herói! Você é tão rápido! Super Buster está aqui! Uhul! O que o Buster viu? É o carro policial Watts! O que será que o Watts está procurando dentro do túnel? Espere! É o ônibus bandido! O que ele está tramando? Não parece bom! Oh, não! Ele derrubou a pedra! E prendeu Watts no túnel! Você precisa salvá-lo, Buster! Você não pode deixar o ônibus bandido escapar dessa! Aquela pedra parece muito pesada! Tudo bem, Buster! Você é um super-herói agora! Você pode salvá-lo! Ah, Buster! Seus olhos! Nossa! Você tem visual laser! Muito bem, Buster! Você libertou o Watts! Agora vamos capturar o ônibus bandido danado! Ali está o bandido! Parece que ele está tramando algo de novo! Scout! Cuidado! Pobre Scout! Olha só quem é! Você está em apuros! O Super Buster está aqui! Buster, você pode pará-lo! O Super Buster é muito forte para o bandido! Isso deve pará-lo! Agora o Buster só precisa ajudar as Kat a sair do lago! Haha! Olha o bandido! Ele está preso agora! Ah, foi tudo um sonho! Eu não acho que a professora está muito feliz! Olá, Buster! Parece que você está todo enlameado! Você se divertiu muito naquelas poças de lama! Parece que o Buster precisa se lavar! Não sei se ele concorda! Lavei o ônibus da cidade! Oh, céus! Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo! Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está! É isso mesmo, Buster! Você está todo enlameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lava ele para o lava-jato para se limpar! Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar! Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar! Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um... Dois Três Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo! Oh, ele soa bem impaciente! Buster, respira fundo! Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim, foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonito! Uau! Muito bem, Buster! Bem limpinho! O Lava Jato não foi assim tão assustador, afinal! Aqui vem o ônibus Buster e o Tractor Terry! Parece que eles vão competir numa corrida! O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado! Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry! Terry, você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster! Espera! O que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar! Você ainda não passou a linha de chegada, Buster! Continuindo, Terry! Você ainda tem uma chance! Ah, Buster! Não implica com o Terry! Você não está sendo muito legal! Vai lá, Terry! Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida! O Buster está bem na frente agora! Olha ele passando pelas poças de lama! Oh, Buster! Eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado! Você ainda não terminou a corrida! Olha lá! É uma macieira! Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra! Buster atrevido! Você está confiante demais, não está? Oh, céus! O Buster dormiu! E olha quem vem aí! O Trator Terry! Ele conseguiu passar o Buster! Ah, Buster bobinho! Você dormiu por muito tempo! Lá vai ele para a linha de chegada! Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar! Quase lá, Buster! Mas onde está o Terry? Lá está ele! O Terry atravessou a linha primeiro! Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo! E você não devia ter se mostrado tanto! Porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida! Tchau, Buster! Tchau, Terry! É hora da corrida anual na natureza que o Papai Ônibus organizou! Vai ser muito divertido! O Ash e o Buster vão trabalhar juntos! Eles precisam correr pela floresta o mais rápido que puderem! E o primeiro a chegar ganha o troféu! Preparar! E já! O Bandit ultrapassou o Buster e o Ash! Ele quer muito ganhar a corrida! O que ele está fazendo? Ele mudou o sinal! Agora o Buster e o Ash estão indo na direção errada! Oh, não! A trilha terminou! Isso não está certo! O que é isso? São marcas de um pneu muito grande! O Ash acha que é um... Monstro! Não se preocupe, Ash! Monstros não existem! Oh-oh! Acho que eles estão perdidos! Mas eles precisam continuar! Eles estão ficando devagar! Ah, não! Eles estão presos na lama! O que eles vão fazer? O que é isso? Parece um... M-m-m-monstro! Ah! Não tenham medo! É só um caminhão monstro! E eles são muito legais! Ela está puxando o Ash da lama! Uau! Como ela é forte! Agora é a vez do Buster! O nome desse caminhão monstro é Mira! Ela também está perdida como eles! O Buster diz que eles podem trabalhar como uma equipe! Lá está o Bandit! Ele está quase na linha de chegada! Mas olha! Buster e seus amigos estão na frente! Eles pegaram um atalho! Viva! A Mira ganhou a corrida! Mas ela não teria conseguido sem a ajuda dos novos amigos! E ela ganhou o troféu! Opa! Mas a Mira está triste! Porque o Bandit ficou sozinho! Ela sabe como ele se sente! O Bandit está se sentindo mal por trapacear na corrida! Não se preocupe, Bandit! Não precisa trapacear quando você tem amigos ao seu lado! E é sempre divertido fazer novos amigos! O Buster, a mamãe ônibus e o Ash estão no parquinho de borracha! Que legal! Parece que o Buster quer brincar no parque de crianças grandes! Mas ele ainda não é grande o suficiente! O Buster acha que o Buster acha que já é grande demais para o parquinho de borracha! Eles estão se divertindo! Olha só para eles! Mas o Buster não quer brincar! Agora eles estão pulando no trampolim! Yay! Parece muito divertido, Buster! Não! Ele ainda não quer brincar! O Ash está correndo de quê? Oh, olha! É a mamãe capitã! Arr! Rápido! Corra, Ash! Ele pulou na piscina de bolinhas! Que divertido! Agora o Buster quer brincar! Rápido! A mamãe capitã vai te pegar! Corra, Buster! O Buster está adorando essa brincadeira! Arroi, marujos! O que foi isso? Ahá! Te pegamos! É o Pirata Buster e o Pirata Ash! Corram! Lá vão eles! Cuidado, mamãe capitã! O Pirata Buster e o Pirata Ash salvaram o dia! Viu só, Buster? Brincar no parquinho de borracha é muito divertido! É Halloween! O Ash e a Scout estão na casa do Buster prontos para brincar de doces ou travessuras! Uau! Essa fantasia de zumbi é incrível! O Bandit não gostou! Poo! Não! O Bandit não quer brincar! Ele acha que fantasias são para bebês! O Buster, a Scout e o Ash estão saindo para brincar de doces ou travessuras! Espera! O Bandit também quer ganhar doces de Halloween! Acho que ele teve uma ideia! Ele se fantasiou de Buster! Eles ficaram iguais! Ele chegou à fazenda do Terry fantasiado de Buster! Doces ou travessuras? Uau! Quantos doces! Olha! O Buster, o Ash e a Scout chegaram! Doces para a Scout? Doces para o Ash? Opa! Espera aí! O Terry pensou que já tinha dado doces para o Buster, mas na verdade era o Bandit! Pobre Buster! O Ash e a Scout estão gostando de ver seus reflexos! O que é aquilo? Um papel de bala? Mais um... É o Bandit comendo todos os doces! O Buster tem um plano! O Ash e a Scout estão fingindo pensar que o Bandit é o Buster! O Bandit está se olhando no reflexo! Espera um minuto! Agora temos dois Bandits! O Bandit ficou um pouco confuso! E um pouco assustado! Para onde foi todo mundo? Puh! O plano do Buster funcionou! Eles pegaram o Bandit! E aí vem o Terry com mais doces! Ele ficou confuso com os dois zumbis e deu doces para o Bandit de novo! Mas o Bandit vai dividir com o Buster! O Bandit está dividindo com o Buster! Que legal! Feliz Halloween! Olá, Buster! Olá, passarinho Robin! É isso aí, Buster! Olhe para os dois lados antes de atravessar os trilhos do trem! Uou! Essa foi por pouco! A Trensuca não estava olhando por um dia! Lá está o carro de polícia exótica! Algo deve estar errado! Rápido, Buster! Talvez você possa ajudar! Oh, não! A Suke adormeceu enquanto trabalhava! Se alguém não parava, quem sabe aonde ela vai parar! O que vamos fazer? Espera, eu acho que o Buster tem uma ideia! Uma corda? Bem pensado, Buster! Você pode usá-la para desacelerar a Suke! Boa pegada, Robin! É isso aí! Puxa! Vocês conseguem! Oh, não! A corda arrebentou! A Suke ainda está fora de controle! Eu acho que ela está indo mais rápido agora! Você tem que alcançá-la! Rápido! O que o Buster viu agora? Oh, céus! É o Digger! A Suke está indo direto a ele e ele nem percebeu! Outro trilho! É que vai ladeira acima! Cuidado, Buster! Ufa! Foi por pouco! Boa abaixada, Buster! Você precisa desviar o trilho, Buster, para que a Suke suba a ladeira! Rápido, Buster! Você consegue! Quase lá! Isso! Bem a tempo! Muito bem, Buster! Você desviou o trilho! A Suke está subindo uma ladeira grande! Isso vai desacelerá-la! Pronto! Finalmente! Ela parou em segurança! Eu acho que a Suke está acordando! Ainda bem que ninguém se machucou! Muito bem, Buster! Você ajudou o Otis e salvou o dia! A mamãe ônibus e o Ashley estão tirando uma soneca! Opa! Que tal o Buster e o Ash irem brincar lá fora? Olha só quanta neve! De que eles vão brincar? Eles vão brincar de polícia e ladrão! Lá vão eles! Lá está o vovô! Ele não está conseguindo ligar a mangueira! Ufa! Quase! Uou! Cuidado, vovô! A água está congelando em estalactites! Eles ficaram presos! Oh não! Como eles vão sair agora? O Buster e o Ash estão buzinando, mas ninguém está ouvindo! O Buster está tentando empurrar o Ash pela janela! Mas ele é muito grande! Lá vai o vovô! Talvez ele possa ajudar! O Buster está usando a vara de pescar para pegar o sanduíche! O que ele está fazendo? O Buster conseguiu a atenção da mamãe! Agora ela vai resgatar os dois! A mamãe está usando o secador de cabelos para derreter o gelo! Bem devagar! A mamãe está usando o buster de cabelos para derreter o gelo! A mamãe está usando o buster de cabelos para derreter o gelo! O Buster e o Ash estão livres! A mamãe está usando o buster de cabelos para derreter o gelo! Vai levar! Lá está ele! Para, ladrão! Olha, Otis! Mais pistas! Continue seguindo a trilha! Nossa! O ônibus ladrão está deixando cair muitos doces! Ah, oi, Buster! Ah, eu acho que esses doces não são pra você! O Buster adora doces! Oh, não! A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster! O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão! Você está enganado, Otis! O Buster é inocente! Pobre Buster! O que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia! Oh, Buster! Ah, aqui vem a Scout! Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia! Você precisa ajudar o Buster, Scout! Prove que ele é inocente! É isso aí, Scout! Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade! A detetive Scout está trabalhando no caso! Lá está ele! O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos! Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão! Pare em nome da lei! Você está preso! É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão! Pode sair, Buster! Você é inocente! E pra dentro vai o ônibus ladrão! Obrigada, Scout! Você é uma grande detetive! Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso! Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso! Roubar é contra a lei! Muito bem, Otis! Tchau, Natal! Hoje é dia de esporte na escola de Buster! Que legal! O primeiro é a corrida de 100 metros! Em suas marcas, preparar já! Vamos, Buster! Ele é o vencedor! Viva! Essa foi fácil! O Buster é o mais rápido da escola! O próximo é o salto em altura! A Scout é a primeira! Preparar já! Uau! Que salto incrível! O Buster acha que consegue saltar mais alto! Lá vai ele! Ups! Tudo bem, Buster! Ele não parece muito contente! Agora é hora da corrida do ovo na colher! Preparar! E... Já! O Buster quer muito ganhar! Ups! Ele estava correndo rápido demais e quebrou o ovo! Ah, não! Ah! E o vencedor é o Ash! Parabéns, Ash! O Buster ficou chateado porque perdeu! Ele queria muito ganhar! Ele está tão chateado que não quer jogar bola com os outros! Parece divertido, Buster! O importante não é vencer, Buster! E sim se divertir! Viva! Agora todos estão brincando juntos! É hora de entregar as medalhas! Buster ficou em terceiro, Ash em segundo e Scout em primeiro! Parabéns a todos! Que dia incrível! Olá, caminhão Tony! Hum... Parece que o Tony não está prestando atenção na estrada! Ah, olha! É o sapo Frankie! Ele veio dizer oi! Cuidado, Tony! Ufa! Essa foi por pouco! Oh, não! Parece que o Tony perdeu alguns dos seus pacotes! Você deve tomar mais cuidado da próxima vez, Frankie! O Tony quase te atropelou! Ah, que sapo sapeca! Olha! O Tony deixou pra trás um pouco da sua carga! Parece que há um pote de banho de espuma! Parece que o Frankie teve uma grande ideia! Olha só! Pra onde você está indo agora? Tem espuma saindo do pote! E olha! É o ônibus Buster! Eu acho que o Buster quer ver para onde o Frankie está indo! Tem muito mais espuma agora! Parece que você tem óculos de espuma, Buster! Ei, Scout! Por que você não vem também nessa aventura espumante? A Scout quer brincar na espuma! A espuma está voando por toda a parte! Oh, eu gosto do seu chapéu, Scout! Você está engraçado com esse bigode, Buster! Parece que o Frankie está indo para o lago! Eu acho que esse sapo sapeca tem uma ideia! Pra dentro do lago ele vai! Olha só pra ele! Espuma por toda a parte! Uau! Ele criou um banho de espuma! Olha só toda a espuma cheia de bolhas! Podem ir, Buster, Scout! Pule lá dentro! Eles estão se divertindo muito brincando na espuma! Parece que o Frankie é o capitão espuma do banho de espuma! Aqui vem a Scout com um grande mergulho de espuma! Quanta espuma por todo lado! Ué, pra onde foi o Frankie? Lá está ele! Acho que é hora de ir! Tchau, tchau, Frankie! Obrigada pela aventura espumante! Feliz Natal, Buster! Oh, não! O Buster não parece estar muito feliz, não é? Vamos lá ver qual é o problema! O Buster parece muito entediado! Não tem nada para ele fazer? Vocês ouviram isso, gente? Sim! É o passarinho amigo do Buster! Mas onde será que ele está? Não estou vendo em lugar nenhum em você! Esse foi um grande suspiro do Buster! Olha só! Lá está ele! E ele está carregando o enfeite do Buster! Eu acho que ele quer que você o siga, Buster! Vai lá! Vamos ver o que ele quer te mostrar! Ó, ele está trazendo um cachecol! Ótima ideia, Buster! Vocês deveriam construir um boneco de neve! Olha só ele usando suas rodas para amontoar a neve! Muito esperto, Buster! Uau, já está tomando forma! E ali está a cabeça! Muito bem, passarinho! Um boneco de neve não está completo sem um cachecol! Para que esses pedaços de carvão? É claro! Agora o passarinho vai achar outra coisa! Ah, sim! Uma cenoura para o nariz do boneco de neve deles! Que boneco de neve fantástico! Mas olha! O Buster acha que está faltando alguma coisa! Uau, que ventaninha grande! E olha! O vento soprou um chapéu para o Buster e o passarinho! Era isso que estava faltando! Muito bem, Buster! O passarinho definitivamente concorda! Nossa! O boneco de neve está vivo! O Buster está muito empolgado! Agora o Buster não só tem o passarinho para brincar, mas o seu novo amigo boneco de neve também! Feliz Natal, todo mundo! Buster e Coz e Coop estão indo visitar a fazenda! Terry, o trator está movendo os barros de feno! Buster apresenta seu novo amigo, Coz e Coop, para o Terry! Buster quer saber se há algo que eles possam fazer para ajudar no trabalho da fazenda! Terry tem uma ideia! Eles podem cuidar de todas as ovelhas! Essas ovelhas são travessas e estão sempre tentando fugir da fazenda! Buster e Coz e Coop levam todas as ovelhas para o campo! Até que não foi tão difícil! Mas, oh-oh! A ovelha Letty viu algo! Um buraco debaixo da cerca! Letty está levando as outras ovelhas em uma fuga! Lá vai a Letty! Buster e Coz e Coop perceberam! Eles precisam impedir que todas as ovelhas fujam! Coz e Coop vai atrás dela! Buster está bloqueando o buraco para que as outras ovelhas não possam escapar! Onde está Letty? Ah, não! Ela está se escondendo nesses túneis! E Coz e Coop está atrás dela! Como eles vão pegá-la? Buster tem um plano! Ele tem uma rede! Trabalhando juntos, eles vão pegar Letty em um instante! Opa! Buster errou! Agora ela está atrás do Buster! Ela está pulando sobre ele! Ups! Buster acabou pegando Coz e Coop! Letty ainda está correndo! Opa! Buster pegou o Coz e Coop de novo! Ah sim, eles nunca vão pegar Letty! Mas o que será que o Coz e Coop viu? Fardos de feno! Acho que eles têm um plano! Eles vão bloquear todos os buracos com fardos de feno! E a Letty não vai ter pra onde fugir! Pronto! Eles pegaram a OP na travessa! Bom trabalho, Buster e Coz e Coop! O Terry ficou muito impressionado! Mas o que é isso? Letty usou seus velhos truques e acabou outro túnel! Só que dessa vez, Buster e Coz e Coop estão de... Oba! É hora do show de talentos de Natal! O ônibus bandido é o primeiro! Ele está fazendo truques de mágica! Bom trabalho, bandido! Oh! O Buster parece nervoso! Acho que ele tem um pouco de medo do palco! Pobre Buster! Aí vem a Scout! É a vez dela! E ela parece muito animada! Que legal! Ela vai fazer malabarismos! Muito bem, Scout! Nossa! O Buster ainda parece um pouco nervoso! Ele tem medo de subir no palco na frente de muitas pessoas! Viva! A Scout terminou seu show! Agora é a vez do Buster! Ah! Mas ele não quer subir no palco! A mamãe está ficando preocupada com o Buster! O palco está vazio! Acho que a mamãe teve uma ideia! Olha! A mamãe subiu no palco? Ela está chamando o Buster para se juntar a ela! Eles vão fazer um show juntos! Aí vem o Buster! Hum... Um feliz Natal a todos! Um feliz Natal a todos! Um feliz Natal a todos! E um ano novo também! Vamos celebrar com o Buster cantar! Um feliz Natal a todos! E um ano novo também! Feliz Natal! Viva! Muito bem, Buster e mamãe! Que show lindo! Todos estão se divertindo na feira de Natal! Olha o Buster! Ele está comendo uma maçã do amor! Que delícia! Uau! A mamãe ônibus tem um presente! Será que é para o Buster? Sim! Mas a mamãe disse que ele tem que esperar até o Natal para abrir o presente! O Buster não quer esperar! Ele quer abrir o presente agora! Mas vai ter que esperar! Jogue a bola para derrubar as latas! Esse é o jogo preferido da mamãe! O Buster vai tentar dar uma olhada no presente enquanto a mamãe está distraída! Ele não devia fazer isso! Hum! O que tem dentro? O Bandit chegou! Oh! Cuidado! Ah não! O presente saiu voando pela feira! Rápido! Eles precisam pegar o presente antes que a mamãe note! O presente está na pista de patinação no gelo! Rápido, Bandit! Pegue! Opa! Agora o Buster vai ter que tentar! Quase! Ah! Quase! A mamãe ônibus ainda não notou que o presente sumiu! Ela está se divertindo! Oh! Eu vou pegar o presente! Lá está o presente! Será que o Bandit e o Buster vão conseguir pegá-lo antes que a mamãe note? Ah! Opa! Onde o presente foi parar? Olha! A roda é gigante! É o Wes! E o Wes! E o presente está com ele! Ah não! Ele deixou cair! Vai, Buster! Boa pegada! Ufa! Muito bem, Buster! Olha! A mamãe derrubou todas as latas! Viva! Ela ganhou um ursinho de pelúcia! Eles trouxeram o presente de volta bem a tempo! A mamãe está tão feliz que vai deixar o Buster ver o presente! Se ele ainda quiser! Mas o Buster aprendeu a lição! Ele vai esperar! O Natal finalmente chegou e o Buster pode abrir seu presente! Uau! É uma bola de futebol nova! E por isso o presente que cava tanto! Feliz Natal, Buster! Buster está arrumando sua mochila para o piquenique de aniversário do Ash! Ele vai precisar de uma toalha de piquenique, algo para beber, e do que mais, Buster? Marshmallows para assar na fogueira! Obrigado, papai ônibus! E não esqueça o presente do Ash! O Buster está muito animado para a festa de aniversário do Ash! O que houve, Buster? Ele não parece muito bem! Mas ele não quer perder a festa! O Buster e o papai chegaram! É hora de brincar com os amigos! O Buster não parece bem mesmo, mas ele não quer ficar de fora da diversão! Eles estão brincando de esconde-esconde! Oh não! O Buster está se sentindo muito mal! Talvez ele se sinta melhor perto da fogueira! Os amigos do Buster estão preocupados e querem ter certeza de que ele está bem! Talvez ele se sinta melhor com os marshmallows! Ele nem consegue comer os marshmallows! O papai ônibus está levando o Buster para casa! Mas ele não pode esquecer do presente do Ash! O que será? É um kit de pintura! Que legal, Buster! O Ash teve uma ideia! Ele dá um pincel para o bem de Tia Scout! O que será que eles vão pintar? O Buster está descansando em casa! Ele não está se sentindo bem! Ele precisa tomar o remédio e dormir um pouco para se sentir melhor! Muito bem, Buster! No dia seguinte, o Buster está se sentindo um pouco melhor! Mas ainda está triste por ter perdido a festa do Ash! O papai ônibus fez uma sopinha para ele! E o que será isso? Os amigos do Buster fizeram uma pintura para ele! E eles estão lá fora! Viva! O Buster ficou muito feliz em ver seus amigos! E a pintura fez ele se sentir muito melhor! Agora sim! A pista ultra rápida! A gente finalmente está grande o suficiente para ela! Próxima parada! Pista ultra rápida! Olá! Buster, Ash, Bandit! Vou ensinar vocês como correr pela pista! Vocês vão se dar bem! É só me ouvir! Devagar, olhe para a esquerda, para a direita e é só seguir, seguir, seguir! Pronto! Bandit, Ash, vamos nessa! Estou com medo! Como era mesmo? Devagar? Olha para a esquerda, aí direita... Esquerda, direita, seguir, 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 seguir! Eu vou voltar tão veloz! Não tanto quanto eu! Atenção, espectadores! É o Buster! O ônibus mais rápido do... Isso é impossível! Tchauzinho, ô marcha lenta! Por favorzinho, sem bater! Sem bater! E aí, Buster? Tá com medinho da pista ultra rápida? Cadê seu poeminha? Marcha lenta! Eu não sou marcha lenta! Vai, Buster! Você consegue! Você já é um bom ânibus! Não, eu não consigo! Eu vou voltar! Esquece! Eu não consigo! Eu vou passar a minha vida inteira em pistas lentas! Já me conformei! Ah, Buster! Tudo bem se levar um tempo para aprender! Não desista! Mas, Jada... Sem mais, Buster! Vamos lá! Pode voltar para a pista ultra rápida! Você consegue! Vai, Buster! A rodovia é rápida demais! Não sei se eu consigo fazer isso! Vai, Buster! Olhe para a esquerda, para a direita! Devagar! Aí, é só seguir, seguir, seguir! Há, Buster! Boa! Isso! Buster, você conseguiu! É, consegui! Obrigado, Jada! O ônibus mais rápido do universo! Vamos nessa! Buster e Scout estão voltando da escola para casa. Tchau, Scout! O que Buster viu? Oh, olha! É o Digley e a Daisy! O Buster quer ajudar? Mas a segurança vem em primeiro lugar. Que chapéu incrível! Buster está ajudando eles a mover uma caixa do Rocky e o barco. Bom trabalho em equipe, galera! Agora, eles estão colocando a caixa no canteiro de obras. O Sr. Robo está saindo para almoçar. Até logo, Sr. Robo! Oh, não! A caixa está afundando na lama. Vai, Buster, vai! Oh, não! Agora o Buster está preso na lama também. Daisy ao resgate. Não, não funcionou. O que é isso? O Digley se conectou ao guindaste. E ele está puxando o Buster! Está funcionando! Só mais um pouquinho. Oh, não! Agora eles estão todos presos. E o Sr. Robo não percebeu. Mas Buster tem um plano. Ele está enrolando a corda no guindaste e conectando-a à caixa. Assim, eles podem se puxar da lama. Ótima ideia, Buster! O Digley e a Daisy não estão puxando a corda ao mesmo tempo. Mas eles precisam trabalhar juntos. Pronto! Viva! Funcionou! O Sr. Robo ainda não os viu. Então eles rapidamente puxam a caixa da lama. Tudo de volta ao normal. Bem, não exatamente de volta ao normal. Eles estão todos sujos de lama. É hora de se limpar. O Sr. Robo está lavando eles com a mangueira. Pronto! Bem melhor agora. É hora do almoço. Que delícia! Mas o que foi isso? O Sr. Robo foi parar direto na lama. Não se preocupe, Sr. Robo. Eles sabem exatamente... Olha, é o ônibus Buster. Ele parece estar muito feliz, não é? Mas, oh não! Começou a chover. E com raios e trofões assustadores. Uh-oh! É uma tempestade! Cuidado com a Scout, Buster! Oh, céus! O Buster está com tanto medo da tempestade. Ele deixou a Scout para trás na chuva. E agora suas rodas estão presas na lama. Os raios estão por todo lado agora. Ufa! O Buster está são e salvo na garagem. Mas e a Scout? Olha, ele viu a Scout! Ela realmente está presa na lama. Será que o Buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? Scout está mesmo em apuros! Pobre Buster. Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, Buster! Uau! O raio é muito claro e assustador. Sim! Vai, Buster! Ele parece muito determinado em ajudar a Scout. Um empurrão deve funcionar. Viva! A Scout está livre! Olha como ela está feliz! Muito bem, Buster! Uh, os trovões ainda são muito barulhentos! Mas olha só! O Buster venceu o seu medo! O Buster e a Scout estão felizes voltando para a garagem para fugir da chuva. Uh! Aquele trovão assustou os dois! Tchau, Buster! Hoje está ventando muito. Buster e o papai ônibus vieram se divertir no parque. O papai ônibus tem uma surpresa para o Buster. O que será? Oh, olha! É uma pipa! Buster se prepara para fazer ela voar. O papai ônibus solta a pipa no ar. Uau! Olha como ela voa alto! Muito bem, Buster! Olha, é o monte e o balão de ar quente! Oh, oh! O vento forte soprou a pipa para longe. Ela está presa no monte e ele não percebeu. Não se preocupe, Buster. O papai tem um plano. Opa! Cuidado, papai ônibus! Uau! Boa jogada, Buster! O Bandit e o Ash parecem confusos. Para onde eles vão? Buster está tentando chamar a atenção do monte. Mas ele não está vendo. Cuidado! Ah, não! O Buster foi parar em uma poça de lama. E agora está atolado. O papai dá uma mãozinha aí. Ufa! Bom trabalho! Oh, oh! Uma árvore caiu na estrada. Mas eles não desistem. O papai ônibus dá um salto sobre o tronco. E o Buster desliza por baixo. Uau! Que legal! Rápido! Lá vai o monte! Acho que o papai teve uma ideia. Eles estão dirigindo naquela poça e espirrando lama para todo lado. O que eles estão fazendo? Eles fizeram um desenho da pipa na lama e o monte finalmente percebeu que a pipa estava enrolada nele. Ups! Buster pega sua pipa de volta. Obrigado, monte! Buster tensa a soltar a pipa de novo. Segure em frente. Olha, é um ônibus Buster. Ele está passando o dia na praia. Não é maravilhosa? Oh, não! Buster, as suas rodas estão presas na areia. Isso não era parte do plano. Oh! Olha o Digger. Ele não está ficando preso graças às suas rodas de esteira. E quem é essa? A Gaivota Sandy. Será que a Sandy vai poder ajudar? Eu acho que ela quer que você a siga, Buster. É isso mesmo, Buster. Se você mover uma roda de cada vez, você não atolará mais. O Digger está cavando um buraco. Oh! Cuidado, Buster. O que é isso? Um balde e uma pá? Eu acho que a Sandy quer que você a ajude a construir um castelo de areia. Só um pouquinho mais de areia. Vire e... Pronto! Um castelo de areia. Muito bem, Buster. Não é lindo? É isso aí. Ah, nossa. O castelo de areia do Digger é incrível. É muito maior que o seu. Ele... Espera, Buster. Cuidado. Olha o buraco. Pelo menos o Digger está aqui para te tirar do buraco de novo. Eu acho que o Digger está muito orgulhoso do seu castelo de areia brilhante. Oh, não, Sandy. Não pôs aí. Você vai descobrir o castelo. Eu não acho que a Sandy sabe o que ela está fazendo. Oh, não. Agora é só uma pilha de areia. Que barulho é esse? Uma onda. De nada, pessoal. Pobre Digger. Mas espere. Nem todos os castelos de areia foram destruídos. O castelo de areia do Buster ainda está de pé. E agora é o castelo maior de todos, graças a Sandy. Adeus a todos. Espero que tenham tido um bom dia na praia. Que lindo dia de sol. Buster e Cozy Coop estão brincando na praia. Eles estão jogando vôlei. Olha, o tubarão Sham também quer brincar. Cozy Coop joga a bola para Sham. Oh, não. A bola estourou nos dentes de Sham. Ups. Mas o que é isso? O mapa do tesouro? Uau. Um tesouro. E parece que está enterrado naquela ilha deserta. Mas como eles vão chegar até lá? Acho que o Buster teve uma ideia. Uau. Buster construiu uma rampa de areia. Oh, não. Splash. Buster não conseguiu pular longe o suficiente. Acho que eles vão ter que tentar um outro jeito. O que Cozy Coop achou? Uma vitória regia gigante? Talvez eles consigam flutuar pela água. Lá vai o Cozy. Oh, oh. Cozy está parado. Ele tenta remar, mas está só girando. Felizmente, Sham pode empurrá-lo de volta até a praia. Obrigado, Sham. Mas eles ainda não chegaram à ilha. Mas o que é isso? Sham tem uma jangada. Agora eles podem atravessar a água em um instante. Eles chegaram à ilha. Agora é hora de encontrar aquele tesouro. O X marca o lugar. Será que o tesouro está enterrado nesse X? Não, são só algos galhos. Que tal esse X? Não, são só algas marinhas. Que tal esse X? Viva! Aqui está o baú do tesouro. Muito bem, Cozy Coop. Que tesouro mais brilhante. Olha! Uma bola dourada. Agora eles podem brincar de vôlei de novo. Bom trabalho, pessoal. A aula terminou. E é hora da Scout devolver a flor da classe que estava cuidando. Agora é a vez de quem levar a flor para casa para cuidar. Viva! É a vez do Buster. Ele volta para casa dirigindo devagar para não derrubar a flor. É hora de dar tchau para a Scout e o Ash. Opa! Cuidado, Buster. Essa foi por pouco? Buster ficou tão feliz por cuidar da flor que ele a desenhou. Ele até a trouxe para o jantar. Acho que a flor não come cenoura, Buster. Ela precisa de água para crescer forte. Mas agora é hora de ir para a cama. Boa noite, Flor. Na manhã seguinte, Buster está super animado para ir para a escola. Cuidado para não derrubar a flor, Buster. Oh, não! A flor caiu e quebrou. O que o Buster está fazendo? Ele está escondendo a flor e voltando para a cama. Hum, o Buster está fingindo estar dodói. Mas ele não está com febre. Oh, agora a mamãe entendeu. O Buster não quer ir para a escola com a flor quebrada. Ele acha que decepcionou todo mundo. Mas a mamãe sabe o que fazer. Eles vão colocar a flor em um vaso novo. Ela ficou ainda mais bonita. Pronto! Tudo certo! Buster devolve a flor para a classe. Todos gostaram do vaso novo. Bom trabalho, Buster! Agora é a vez do Ash cuidar da flor. Viva! Buster e seus amigos estão na escola. E hoje eles têm uma visita muito especial. É a mamãe caminhão de bombeiros. Viva! Ela veio mostrar a eles o que um caminhão de bombeiros faz. Quando um prédio está pegando fogo, você tem que chamar os bombeiros o mais rápido possível. O que acontece depois? Uma mangueira é conectada a um hidrante. E a água apaga o fogo. Viva! É hora de praticar. Eles têm que derrubar os pones com o jato de água. Ash é o primeiro. Yey! Muito bem, Ash! Agora Scout. Ups! Agora sim! Bom trabalho! Agora é a vez do Buster. Uau! Cuidado, Buster! Que dia divertido! Mas agora a mamãe caminhão de bombeiros precisa ir trabalhar. Tchau, mamãe caminhão de bombeiros. Obrigada! Agora a aula terminou. E o Buster está indo para casa. Tchau, Scout. Tchau, Ash. Opa! O que é isso? O que é isso? É fumaça. De onde será que está vindo? Oh, não! É um incêndio! O que o Buster vai fazer? Ele precisa de um bombeiro. Buster está chamando a mamãe caminhão de bombeiros para ajudar. O professor vai cuidar do Ash? Vai, mamãe, vai! Lá está o incêndio. Ahá! E lá está o hidrante. O próximo passo é conectar a mangueira. Oh, não! Rápido! Ufa! O fogo está apagado. Viva! Bom trabalho em equipe! No dia seguinte na escola, O professor chamou Buster para a frente da sala. Por que será? Olha! A mamãe caminhão de bombeiros. Ela veio agradecer ao Buster pela ajuda e premiá-lo com o chapéu especial dos bombeiros. Vai, Buster! O Natal está quase chegando. Mas ainda não nevou. O que o Buster está fazendo? Ele fez um porta-retrato de Natal para sua melhor amiga, Scout. Que incrível! Muito bem, Buster! Ele quer dar o presente para Scout agora. Mas ele precisa se arrumar primeiro. Está começando a nevar. Tadá! É... O Buster Noel! Ele se vestiu de Papai Noel. É hora de entregar o presente para Scout. Ela vai ficar tão feliz. Ah, não! Tem tanta neve! Como eles vão chegar até a feira de Natal? Cuidado, Buster! O gelo pode ser muito escorregadio. Oh, oh! O Buster está escorregando! Cuidado! Opa! Papai ao resgate! Tudo bem, Buster! Acho que o papai teve uma ideia. O que o papai está fazendo? Uau! Um trenó! Eles podem deslizar pela neve no trenó. Oba! Que divertido! Buster! Espera! Ele está deslizando tão rápido que o papai ficou para trás. Oh! Devagar, Buster! Ainda bem que ele caiu naquele monte de neve. Uou! O papai também está escorregando! Cuidado! Oh! Talvez da próxima vez o Buster deva esperar pela ajuda do papai. Ah, não! O trenó quebrou! Como eles vão chegar até a feira agora? Hmm, acho que o Buster teve uma ideia. Ahá! O Buster amarrou duas partes do trenó quebrado. O que ele construiu? Oh! É um limpa-neve! Vai, Buster! Eles conseguiram! Eles chegaram até a estrada. Agora eles podem levar o presente para a Scout. Lá está a Scout, na feira de Natal. E o Buster chegou! É hora de entregar o presente de Natal finalmente! Oh! A Scout adorou o presente! Ela ficou tão feliz! Muito bem, Buster! Feliz Natal! O Buster está contando uma história ao Cozy Coop. Era uma vez. Os aventureiros Buster e Cozy estavam dirigindo pela floresta. Eles chegaram a um castelo onde morava o rei Terry. Eles ficaram muito contentes em vê-lo. Mas então, o malvado vilão bandido trancou Terry na prisão e roubou sua coroa. Buster e Cozy queriam ajudar, mas o bandido fechou a ponte para que eles não pudessem entrar. E agora? Mas o Buster tinha um plano. Primeiro ele pegou um tronco bem grande. Cozy pulou em um lado. E Buster noou. Cozy voou direto sobre as muralhas do castelo. O bandido foi atrás dele. Mas Cozy conseguiu fugir. Cozy subiu no muro. Ele puxou a alavanca e abriu a ponte. O bandido ficou muito zangado e foi atrás do Buster. Mas Buster o enganou. Ele subiu no tronco e... Vum! Buster também voou sobre as muralhas do castelo. O bandido foi atrás dele. Mas Cozy fechou a ponte de novo. Splash! O bandido caiu no poço. Buster e Cozy salvaram o rei Terry e devolveram sua coroa. Então, Terry colocou o bandido na prisão. Viva o Buster e o Cozy! E fim! Que história legal! O Buster, o Ash e o Mira estão brincando de esconde-esconde no parquinho. O Buster está escondido na piscina de bolinhas. O Ash o encontrou! Agora o Ash está tentando pegar o Buster. Rápido, Buster! Ele está bem atrás de você! Opa! Parece que ele encontrou o Mira! Peguei! Muito bem, Ash! Você pegou o Buster! O papai ônibus chegou. É hora de ir pra casa. Mas o Buster, o Ash e o Mira não querem ir embora. Parece que eles têm um plano. Corram! Começou o jogo. O papai ônibus está tentando pegar o Buster, mas ele é muito rápido. Quase! Oh, não! O papai ônibus caiu na piscina de bolas. É a hora perfeita para achar um esconderijo. Onde eles vão se esconder? O Mira achou um lugar atrás dos blocos. O Buster viu um lugar atrás do escorregador. Mas o Ash já está lá. Rápido, Buster, vamos! O papai ônibus está procurando eles. Onde está o Buster? Lá está ele. Mas o papai ônibus ainda não o viu. O papai ônibus viu umas rodas atrás dos blocos. Hum, quem será? É o Mira. Muito bem, papai ônibus. Agora, onde estão os outros? O que é aquilo atrás do escorregador? Boo! É o Ash. Mas onde está o Buster? Lá está ele, escondido atrás do túnel. Parece que ele teve uma ideia para distrair o papai ônibus. O que é aquilo? Uma bola! O papai ônibus foi investigar. Agora o Buster pode achar um novo lugar para se esconder. Muito esperto! Talvez o Buster possa usar o trampolim para se esconder. Hum, o papai ônibus ainda não conseguiu achar o Buster. Ele achou um novo esconderijo na piscina de bolinhas. Mas o papai ônibus, o Ash e o Mira decidiram ir embora. Oh, não! Eles deixaram o Buster para trás? Boo! Achamos você! Muito espertos! Muito bem, galera! Agora é hora de ir para casa. Que dia divertido!